O que é o Galo do Recife? 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 O Galo do Recife? O Galo do Recife em todos os bairros ele já se torna pequeno e a tendência é aumentar mais ainda porque tem gente que está saindo de casa agora, que não chegou logo cedo. E a gente alerta você para vir. Tem o Expresso da Folia, tem o Expresso do Galo também. Tem muitas alternativas para você chegar até o centro do Recife e curtir essa festa com alegria e, claro, com muita paz. Mas que é a mensagem que o Galo gigante está passando nesse exato momento, que é a mensagem da paz, da alegria. É isso que nós estamos precisando. E olha só, eu acredito... Temos três gigantes hoje. Eu acredito que o público esse ano ainda vai estar muito maior. Até mesmo porque o primeiro galo a sair depois da pandemia foi o ano passado. Então eu tenho certeza absoluta que a gente supera aí dois milhões e meio de fuliões aqui na Avenida. E, gente, eu já estou aqui na maior torcida. Veja só, a gente está falando de um gigante que está na ponte, que é o rei. A gente está falando de outro gigante, que é o Clube de Máscaras, que também é outro rei. E a gente tem um terceiro gigante que está sendo homenageado hoje pelo Galo da Madrugada. É o rei do brega. O cantor e compositor Reginaldo Rossi, ele já se foi. Mas este ano a gente vai misturar brega, frevo e outros ritmos nessa transmissão, no desfile que vai passar por aqui, gente. Os trios vão homenagear as músicas. Já pensou? Está preparado para cantar todo o idão? A raposa e as uvas. E, garçom? É Recife, minha cidade. Nossa, gente, vai ser lindo, lindo. E você vai acompanhar com a gente aqui todos os detalhes. Olha, até 3 horas da tarde, tanto na TV, canal 9.1, quanto também no YouTube, a gente vai mostrar todos os detalhes. Essa mistura de ritmos é uma mistura nossa. O nosso brega, tradicional brega, nosso aqui de Pernambuco. E, é claro, o nosso frevo também, que completou 117 anos. E será que tem gente dançando o frevo lá na ponte do Arte Coelho, aos pés do galo? Não, na passadinha? Rafael Cabral. Quem está aos pés do galo? Ele, o Rafa. Ô, 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 ô! O galo cabeçou! Ô, ô, ô! O galo cabeçou! E está gerando na alta, viu, Mery, Jernão? Bom dia para vocês também, para todo mundo que acompanha essa transmissão linda, maravilhosa. Maravilhosa, a maior, em linha reta, vice. Ô, peraí, calma! Calma, agora o outro. Ah, ah, ah! Rafael Cabral. Ah, ah, ah! Rafael Cabral. Jernão Lopes e Mery Lanúcio, até o fim da transmissão eu vou nevar. Já estou com o spray aqui, e pronto, só para apertar. E vou ficar todo branquinho, vou ficar igual a senhora. Ei, sou a senhora que vem aqui a tampa, pelo amor de Deus. Eu fui apontuado por ele, que a picante pequena, segura aqui, por favor, meu filho. Olha, estão escutando aí, venha aqui, meu filho, venha. Porque o que danado é isso? É o seguinte, Recife está lotado de gaia, cheio de chifre. Falou em Recife, falou em gaia, o povo gosta. A audiência sobe. Exatamente, Recife é a capital da gaia, exportadora de chifre. Por que Recife é a capital da gaia? Devido aos cornos e as cornas, que estão fazendo... E hoje no galo? O galo tem mais chifre em casa e chifre na rua também. Deixa eu fazer um teste aqui, como é que é? É só apontar. Deixa eu apertar aqui. É, peraí, vem cá, deixa eu fazer aqui. Para Joinha, para Joinha, vou apontar para Joinha, Joinha. Eita! Apitou, Joinha. Apitou. Deixa eu fazer para a Gernaloc, para a Gernaloc. Olha aí. Para a Gernaloc. Olha, para a Gernaloc não apitou não. Eita, bexiga. Eita, chifre grátis. Menino, só tem gaia aqui na Porto Alto, porque ele está arrepreendido em nome de Senhor Jesus, meu Pai Eterno. Olha, por que o chifre é... Como é que é isso aí? Chifre grátis, traga a cabeça. É, porque eu recebi um de graça, né? Então resolvi trazer para cobradilhar. Ai, quem quiser, pode levar. Menino, está arrepreendido? É muito bom a gaia. Amor, hoje não. Não sabe não. Olha o outro aqui. Meu marido está merecendo uma gaia. É o marido, é? Não, rapaz. Ah, peraí, teu marido é esse. Esse é o porno? Esse daqui. A senhora está dizendo que ele é corno. Vai tempo, vai tempo. Eu estou com ela. Vocês são casados. Porque ele é o porno. Porque ele é o porno. Ah, repete essa história de porno para lá. Olha. É o que? Eu sou a artesã do galo. Parabéns, está lindo. 28 metros de altura. Olha só, nevado. Eu botei todos os brilhos ali com o Leopoldo Nobre, galo. Oi, parabéns, menina. Que tira onda, chega. Porque ele está arrasando esse ano. Olha, vamos andando por aqui, porque já está chegando uma galera fantasiando. Oi, minha linda. Tudo bom? Estou aqui, mãe. Eu estou na guarda. Olha, Jardim Lopes e Meryl Anuncio estão te vendo. Ai, beijo, Jernão. Beijo, Meryl. Estou aqui, viu? Você do vinho, será? Do outro José do Vinho para o mundo, meu amor. Um beijo, Pinto Júnior, Léo, Cecília, Jaqueline. Um abraço para sua mãe. Um abraço. Estou muito feliz. É, eita. Um fruto já vai. Um abraço para meu irmão, Gabi, que é o meu irmão feio. Está tendo batucada ali. Eita, vem cá. Eu estou vendo. Minha filha, o que é que a diabinha veio fazer no galo da madrugada? Dançar, frevar. Vem cá, diabinha. Olha, vem cá, diabinha. Vem cá. O que é que vocês vão fazer aqui no galo da madrugada, hein? Dançar, frevar, vem para o galo. O melhor bloco do galo. Essa diabinha é boazinha, né? É. Cabo de Santo Agostinho aqui. Mãe, eu estou aqui no meu lugar. Cabo, meu amor. Ah, é? É para vir para cá. É carnaval ou páscoa? Porque por onde eu ando, eu vejo coelhinha. Vem cá, coelhinha. Chega aqui. Tu, menina. É tu, coelhinha. Por quê? Todo mundo está escolhendo coelhinha. Por quê? É a fantasia do ano, né? É a fantasia do momento. Isso, é a do momento. Eu acho que é a mais que está chamando a atenção. E o que é que a coelhinha vai fazer no galo na madrugada? O que é a cenoura do galo? Menina, a gente está ao vivo, está repreendido. Meu pai é eterno. Não pode não. Eu vou repreender os feios, as policiais... Minha, chega para cá, essa policial é arretada. Gostei? Pera aí, calma. Olha, Germain e menina. Quando começa a fazer assim, é daquela. E dá o bala de fechar. Calma, calma. Como é teu nome? Ana. Ana. E bate assim, ó. É, na perna. policial, vem prender os feios bonitos. Só não pode prender liso, né? É, agora me tira uma dúvida. Vai prender os feios... Os bonitos. Eu devo ser preso ou não? Com certeza. Bora, a mão na... Ei! Para aí, menina. Você está me chamando de feio. Não, você está... Não, não. Você disse, vai prender os... Agora que vai bater na perna, sou eu. Olha, você disse, vai prender os feios... Os bonitos. Você se encaixa no grupo dos bonitos. Agora eu estou me achando. Dá um beijo para a Bianca. Para a Germain. Para a Germain, para a Fátima, a Fabianca e para a Bruna e a Brenna. Pronto, mandou. Gerou na alta. Daqui a pouco a gente volta aqui na ponte do Ático. Ele está linda. Germain e Meire. E é com vocês. Olha que o Rafael está se achando ali na ponte. Já falou de nevar. Agora eu estou aqui com... Já nevou faz tempo. Ele está realizado. Ele está realizado lá na ponte. Você ouviu que... Rafael falou que o Recife é uma cidade onde todo mundo leva na boa. Chifre e Gaia. De boa. Será, gente? Até porque tem que os trins elétricos passarem falando e relembrando as canções de Reginaldo Rossi. Você sabe que Reginaldo caprichava nesse negócio aí. Reginaldo Rossi, ele sempre ressaltava e dava muito valor à mulher. Ele sempre foi um defensor de todas as mulheres. De todas as mulheres. Sim, mas olha... E ele disse, se o homem pode, a mulher pode também. Está vendo aí? Então, olha, daqui a pouquinho vocês vão acompanhar com a gente. A gente está na Rua Imperial. Vem aqui comigo para a gente mostrar como é que está a movimentação. A gente está aqui em cima numa plataforma e o pessoal lá embaixo, olha, está passando atrás de trio. Os trios estão começando a chegar, né? Aqui é um corredor gigante. De um lado e do outro tem camarotes. A previsão é da chegada do carro alegórico, né? Do primeiro carro alegórico aqui do Galo da Madrugada passar aqui próximo do meio-dia. Nós vamos estar aguardando, mas todo o trajeto, os seis quilômetros e meio de trajeto do Galo da Madrugada, todo ele já está ocupado. E tem muita gente, mas muita gente mesmo. A gente já está ouvindo aí, ó. Tem trio se aproximando, as pessoas estão correndo para o lado de lá em busca de música, de dançar frevo, de dançar brega, de misturar todos os ritmos. São muitos artistas que vão passar, tem os duetos. A gente está com as equipes espalhadas por aqui para mostrar para vocês todos os detalhes desse desfile que vai até o fim da tarde, Jernão. E as fantasias sempre irreverentes, né? Que a gente destaque aqui no Carnaval. Muita gente participando, vindo com o grupo, vindo sozinho também ou só o casal. Mas é uma maravilha, é uma diversão. E a gente pede, claro, que continue dessa mesma forma durante todo o bloco Galo da Madrugada, o maior bloco do planeta, gente. É nosso, é nosso aqui. Inclusive registrado no Guinness Book. E a gente registra também a movimentação aqui, que a perspectiva da multidão durante o desfile desse ano aqui, de aproximadamente 2 milhões e meio aqui, tomando os seis bairros aqui no centro do Recife. O presidente Romulo Menezes espera superar essa marca. Inclusive, os dirigentes estão muito confiantes. A gente sabe que a pandemia atrapalhou muito essa alegria, a vinda dos turistas. Mas o que a gente tem visto desde o começo da semana é uma movimentação intensa em rodoviárias e também no aeroporto, os turistas chegando, tem gente. Os hotéis estão lotados, não só para o Galo da Madrugada, mas para toda a festa do Carnaval de Pernambuco. Isso é muito bacana. Aqui na TV Guararapes Record, você vai acompanhar não só a festa no Recife, mas também em Olinda. Inclusive, eu soube que a equipe do Guiarretado está preparando. Vai gerar na alta. Está solta e vai gerar na alta. Agora, o gostoso também, cara, é essa energia que contagia. Porque o Galo sai no sábado de Carnaval. Lembrando que o Carnaval, esse ano, aqui no Recife e em Olinda também, ele começou na quinta-feira. Então, são seis dias de festa de folia, mas tradicionalmente o Galo sai no sábado. Só que a expectativa criada para toda a multidão já é desde o início da semana. Na segunda-feira, no início da montagem do Galo Gigante, que já cria aquela expectativa e a multidão já vai para a ponte do Arcoelho. Então, quer dizer, é uma semana, praticamente uma semana antes da festa. Pois é, a gente fala de uma semana, mas os organizadores estão há meses se debruçando sobre a confecção das alegorias, a montagem desse gigante que é o Galo da Madrugada. Daqui a pouquinho vocês vão ver aqui os carros que vão passar, o Abriá-las, as homenagens ao rei Reginaldo Rossi, a todas as tradições que vão passar por aqui. Tanta gente bacana, né, Germán? É frevo, é ciranda, vai ser brega, tudo misturado. Ó, a gente falou que está aqui, né? A gente está no camarote, em cima, na Rua Imperial. E aqui, pertinho da gente, do outro lado, tem o camarote oficial do Galo. E é para lá que a gente vai encontrar a Fábia Raposo. Oi, Fábia! Bom dia! Oi, Meire! Oi, Germán! Bom dia para vocês! Bom dia a todos que estão nos assistindo nesta manhã linda de sábado de Zé Pereira. E olha, deixa eu dizer uma coisa, Recife tem cantos mil, é um pedacinho do Brasil, um paraíso tropical, tem um acervo cultural e sabe por quê, né? Sabe por quê eu estou citando isso? Recife, minha cidade, música do rei Reginaldo Rossi, que é o grande homenageado do Galo da Madrugada deste ano. E eu estou aqui, muito bem acompanhada, ao lado de Beto Rossi, filho único do rei, filho de rei, também é rei. E olha, olha que honra minha, quem está aqui ao meu lado, a Leviana. Mas sabe quem está aqui nessa barriguinha linda? A primeira neta do rei Reginaldo Rossi, já veio ao Galo da Madrugada, e veio justo no ano em que o avô é o grande homenageado. Beto, um prazer estar aqui com vocês, e me fala da honra dessa homenagem, como é que está o coração de vocês? Bom dia! Bom dia, muito obrigado ao carinho de vocês, me abrirem a porta da casa de vocês. É um prazer imenso, o coração está disparado a mais de mil, mais de milhão. Eu, sinceramente, estou tentando começar de agora, já me concentrar, para me conter quando o primeiro trio passar por aqui, porque tantas pessoas já vieram falar comigo e me perguntando sobre isso exatamente. Toda vez que eu paro para pensar e lembrar como está sendo tudo isso, como vai ser daqui a pouco, quando passar um trio aqui quebrando tudo, eu fico tentando me segurar, porque eu acho que eu vou chorar, vou debolhar em lágrimas, vai acabar com a minha maquiagem, não vou conseguir cantar. Mas, enfim, será muito merecido. Eu acho que 10 anos de saudade, o Galo da Madrugada traz agora com um bom momento, o grande galo, o grande bloco, para amansar os nossos corações. Depois de tantos anos de saudade, da ausência do meu pai, eu acho super merecido o Galo da Madrugada. Reginaldo Rossi e o Reinaldo do Frevo, são dois reis. O Galo da Madrugada é o maior bloco do mundo, é o rei dos blocos. E Reginaldo Rossi é o maior brega, o rei do brega no mundo todo, no universo. Então, dois reis se encontrando e se celebrando. E no ano em que o rei completaria 80 anos, um ano muito especial. Exato, o papai estaria com 80 anos, 10 anos de falecido, está tudo muito redondo. E muita gente vira para mim e fala, pô, parece que foi ontem que ele morreu, já passaram 10 anos. Pois é, infelizmente já se passaram. Mas é isso, a vida que segue. E graças a Deus as pessoas também conseguem, fazem um trabalho para a perpetuação. O papai fez o trabalho dele durante 50 anos de carreira, se perpetuou. E agora o Galo bate o martelo e carimba de vez ele como parte da história de Recife. É unindo o Frevo e o brega, né Beto? Com dois gigantes também do ritmo do Pernambuco. Frevo e brega com o Galo e com o rei Reginaldo Rossi. Sim, talvez de três, dois dos ritmos mais difundidos do nosso estado, da nossa cidade, é o Frevo e o brega, entendeu? São duas musicalidades que têm um cenário muito forte, muita abertura e muita recepção na Europa, no mundo todo, no sul, sudeste do Brasil também. Todo mundo curte o Frevo, não tem um que não escute uma vassourinhas e não tem que se remexer, fazer uns passos de Frevo. E não tem ninguém que escute um brega e o diploma não cai da parede e se iguala a todo mundo, porque quando toma um chifre não tem essa desembargador, juiz, gari, é todo mundo igual. É verdade, muito obrigada, viu Beto Rossi, um lindo carnaval para vocês. Obrigada a mamãe da Serena, casinha da netinha do Reginaldo Rossi. Eu que agradeço, um beijo para todo mundo que está aqui falando, ai, manda beijo para a herdeira do brega. Serena já está agradecendo, já está aqui bregando e frevando. E aí, mãe, até onde? Vou dançar muito hoje. Feliz carnaval para vocês, a primeira netinha do Reginaldo Rossi, esse carnaval lindo no sábado de Zé Pereira, o rei Reginaldo Rossi que completaria 80 anos, viu, na quarta-feira de cinzas, um lindo carnaval, uma linda homenagem ao Reginaldo, Reginaldo Rossi no reinado do Frevo, Meire. Que coisa linda, né? Todo mundo homenageando o rei. A gente está acompanhando aqui a chegada, inclusive, do carro Clarins. A gente viu aí agora há pouco o rei e a rainha. Depois dos Clarins, tem o abre-alas com a escultura, com a alegoria, com toda a alegria do galo que vai passar aqui por nós, bem pertinho, né? É uma emoção e, ó, o coração... São seis carros alegóricos. O coração fica assim, ó, a comissão de frente, inclusive os diretores vão vir homenageando o rei Reginaldo Rossi. Tudo é em alusão ao Reginaldo Rossi, no Reinaldo, é, Reginaldo Rossi, no reinado do Frevo. E justamente no Clarins, ele vem com várias coroas também fazendo alusão, porque ele é considerado o rei do brega, o nosso querido Reginaldo Rossi. A gente vê aí a aproximação já dos trios elétricos, né? O povo está vindo devagarzinho. Praticamente é uma curiosidade aqui do Galo da Madrugada, do Galo Gigante, que durante todo esse trajeto a quantidade é tão grande de trios que quando chega no final do trajeto, o primeiro trio, quando ele chega no final do trajeto, o último trio, ele está saindo. O último trio já está saindo. Olha, já me parece chegar ali o carro Clarins. O carro Clarins está apontando aqui pertinho da gente. Ah, e vai ser lindo, porque quando ele passar por aqui, a gente tem uma imagem bonita que lembra o Reginaldo Rossi. E as pessoas vão nos camarotes reverenciando. Muito bonito esse carnaval democrático, esse carnaval colorido, todo mundo de fantasia, de alegria. Aqui são seis quilômetros e meio hoje, de muita festa. E o carro Clarins, ele já anuncia o início da festa, o início do desfile. Então, significa que dentro de alguns instantes, o primeiro trio estará passando aqui, em frente ao nosso camarote. Ele saiu às nove horas da manhã e daqui a pouco deve estar passando em frente ao nosso camarote. Mas já no início aí, o carro de alegoria aí, Clarins. Depois dos Clarins, vem o abre-alas. Então, assim, passando o primeiro, aí até o fim, meu amigo. É um pique danado. Não, e é gigantesco, né? Quando o primeiro termina, quando conclui o trajeto, quando o primeiro trio, trio, trio elétrico, quando ele conclui o trajeto aqui, o último está saindo. O último trio está saindo. São 30 trios. É uma coisa gigantesca, gente. Gigantesca mesmo, com uma estimativa aí de aproximadamente 2 milhões e meio de fuleões aqui. Mas eu ainda acredito que irá ultrapassar, que era mais ou menos a estimativa do ano passado. Só que no ano passado, foi o primeiro bloco a sair na rua, foi o primeiro bloco depois da pandemia. Você vê aí, ó. Então, esse é o segundo. Só um momentinho. Deixa só eu concluir aqui. Esse é o segundo pós-pandemia. E a festa está solta na avenida, hein? Carro Clarins, já bem próximo aqui da gente, do nosso camarote. E a festa já continua na avenida aí. Carro Clarins, já chegando aqui. Clarins, chegando aqui, fazendo alusão ao nosso rei do prega, o nosso querido e saudoso Reginaldo Ross, que nos deixou em 2023, em dezembro de... Aliás, em dezembro de 2013, com 10 anos já da sua partida. Os carros alegóricos, eles já começam a chegar aqui em frente ao nosso camarote, mas muita, muita coisa ainda acontece aí na avenida, com vários trios que já saíram. O primeiro trio saiu às 9 horas da manhã. Você vai acompanhando aí com a gente imagens aéreas do centro do Recife. É um centro histórico. A multidão está chegando por todos os lados, né? Ruas e avenidas. A gente vai ter duetos aqui incríveis. Beto Rossi com Gustavo Travassos, tem Michel Teló com Elban Ramalho, Tony Garrido com André Rio, Marcelo Falcão com Geraldinho Lins, Gabi Amarantos com Marrom Brasileiro. Gente, vai ser uma mistura linda. Fabiana Carla também está chegando por aí, viu? E ela vai se encontrar com a Almi Rusch para fazer o dueto dela. Vanessa da Mata com Spock e Almério, imagina. Aí vem o Lula Queiroga logo depois, com Asas da América. Ah, mas aí vem o Conde Sobrega, né? Tem Otto, Estina, Silvério Pessoa. Juliette também vai marcar presença aqui junto com o Maestro Forró, que fez ontem um espetáculo incrível no Marco Zero do Recife, na segunda noite do Carnaval. Gabi Amarantos também com Romero Ferro. Tem o Tony Garrido, que ontem também fez um espetáculo ao lado do Maestro Forró, lá no bairro do Recife, Gerlani Lopes, com aquele samba gostoso que todo mundo adora. Não é? Aí tem Tony Matera, que vem com o Nonô Germano. Fabiana Carla vem de novo com o Michele Mello. E o Conde Sobrega vem de novo com a querida Bia Villachan. Só um minutinho, só um minutinho, Gerlani. Carro abre alas, hein? Carro abre alas já aqui, com um galo de 4 metros e meio, hein? Neste momento, olha, você vai acompanhando aí a multidão que vai se espremendo na Rua Imperial, aqui no bairro de São José. Olha só, os passistas, no meio do povo. Se você não sabe esprevar, pega uma sombrinha aí, meu amigo. Já vai ensaiando. O primeiro carro alegórico já acabou de passar aqui em frente ao nosso camarote, com um galo de 4 metros e meio, né? Com imagens também do nosso Reginaldo Rossi, o Rei de Obrega. Daqui a gente vai dar uma passadinha ali no camarote do galo com o Fábio Arraposo. Vamos saber outras informações sobre o Carnaval de Pernambuco, Fábio? Estou aqui no camarote oficial do galo da madrugada, amei. Daqui a gente, como disse, né? A gente vai mostrar a festa, vai mostrar os convidados dessa festa maravilhosa do galo da madrugada. Mas agora, olha, o reinado abre espaço aqui a ela. A governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira, aqui conosco, acompanhada pelos filhos. Está muito bonita, muito feliz, curtindo essa festa. Governadora, sua honra recebê-la também aqui. Está conosco nessa transmissão da TV Guararapos, Record TV. A gente vai até as três da tarde, uma transmissão enorme. E a gente queria falar sobre o galo da madrugada. Como está preparado esse dia, governadora? Como o estado se preparou para receber aí mais de dois bilhões de foliões? Olha, bom dia. Primeiro, parabenizar o trabalho que vocês têm feito na cobertura do nosso Carnaval, que já começou há meses nas ladeiras de Olinda. A gente tem um grupo de trabalho montado desde setembro do ano passado, liderado pela Secretaria de Defesa Social, onde todos aqueles que fazem a festa de Carnaval estavam juntos. As forças operacionais de polícia, as prefeituras, com as defesas civis, com o corpo de bombeiros, organizando tudo para que a gente pudesse fazer uma entrega tão bonita como essa que nós estamos fazendo aqui durante o Carnaval de Pernambuco. Que o galo da madrugada é grande símbolo da nossa diversidade, da riqueza cultural do nosso estado, do maior bloco de Carnaval do mundo. Ele tem a capacidade de se reinventar e a cada ano mostrar sua diversidade, sua inovação e uma tradição que passa de geração em geração. Eu estou aqui com o Nando e o João, todo mundo que vem para cá, traz sua família. É uma festa de família, que as pessoas venham com a paz no coração para brincar da melhor forma possível e levar para casa, seja aqui em Pernambuco ou fora daqui. Uma experiência maravilhosa, com gostei do Quero Mais, voltando muito mais rápido para o nosso estado. Governadora, e a grande festa do galo, o galo é cercado por muitos camarotes, é claro, a gente está aqui em um, o camarote é oficial, mas a festa é feita pelo povo. Esse povo que está aqui embaixo, nesse sol quente, no calor, 2 milhões e meio de foliões no ano passado. A meta é extrapolar isso. E aí é a segurança desse povo, é fazer esse povo sair de casa, se sentindo seguro para estar aqui no meio do povo. Eu mesma já vim para o galo da madrugada para mais de 30 vezes. E é muito bom estar hoje aqui com Priscila Krause, podendo trabalhar para garantir que esse evento possa ser a melhor experiência que o pernambucano e quem vem de fora pode ter. Somente hoje são mais de 4.600 profissionais, servidores do estado, a quem eu agradeço muito pelo empenho, pela dedicação, pelo compromisso com a nossa gente, na segurança pública, na saúde, com o corpo de bombeiros. Tem muita gente nos bastidores que estão aqui presentes, outro centro do comando operacional da Secretaria de Defesa Social, para poder garantir essa experiência maravilhosa. Repito, que cada um que vem aqui, que possa vir com o coração cheio de paz para brincar e para permitir que o outro possa brincar também. E dar sempre aqui um recado, né? É fortalecer a nossa campanha contra a violência contra a mulher. Não é não. Até dizer sim é não. E quem não tem condições de dizer sim é também não. Respeito às mulheres é fundamental para que a gente tenha uma festa sadia e a gente possa permitir que novas gerações possam vir para cá. Excelente, importante mensagem, governadora. Muito obrigada. Excelente galo. Bom carnaval. Obrigada pela mensagem. Olha quem chegou aqui ao meu lado. Priscila Krause, a vice-governadora do estado, linda com a bandeira de Pernambuco. Priscila, só uma mensagem aqui aos nossos telespectadores só acompanhando a transmissão da TV Guararapes. Bom dia. Eu queria aproveitar para cumprimentar a todos e para dizer que aqueles que estão com vontade de vir, venham. Porque aqui está muito bonito, é uma explosão de alegria e que a gente trabalhou e continua trabalhando incansavelmente para que tanto os pernambucanos quanto os turistas possam brincar com segurança e com muita alegria. Muito obrigada. Havia um excelente carnaval. Como a governadora disse, depois do não, tudo é sédio. Excelente mensagem da nossa governadora. E a gente segue daqui, viu? A gente segue daqui no camarote oficial do Galo da Madrugada. Daqui a pouco eu volto com um bocado de urgente, bem legal para a gente conversar. Meire. Pois é, e você acompanhando com a gente aí o desfile pela Rua Imperial de um lado, Ponte Duarte Coelho do outro e a multidão se enxergando, se enxergando. Todo mundo aqui aguentando firme o calor do Recife. O primeiro trio já passando aqui em frente, Pérez. Primeiro trio com o Gustavo Travassos, né? Gustavo Travassos aí, ó. É o Recife e minha cidade. Exatamente. Gustavo Travassos é um dos filhos de Enéas, o fundador dos idealizadores do Galo da Madrugada. A gente está acompanhando aí, ó, o boneco do saudosíssimo, do querido Enéas. E aí vem também os outros bonecos gigantes. Ah, gente, tanta gente bonita que virou gigante para brilhantar ainda mais o nosso desfile do sábado. Acho que aquilo ali é o Reginaldo Rossi. Acho que eu vi o Reginaldo Rossi. Olha o Gustavo Travassos como está bonito. Recife e minha cidade. Recife e minha cidade. É o nome do trio que ele está carregando hoje uma das músicas de Reginaldo Rossi. E a imagem aí do lado esquerdo do Galo Gigante na ponte do Arcoelho. Ele que está com uma crista grisalha. Então isso significa, Mery, que eu já nevei, né? Você está na moda, Jair. É natural, eu estou na moda. Até mesmo porque o Galo Gigante, ele está fazendo justamente essa homenagem às pessoas que têm o cabelo grisalho. Aos povos originários, aos idosos. Você não está sendo homenageada ainda, nesse exato momento. Porque você não tem grisalhos. A não ser que você vá nevar, né? Que é o que está na moda, né? Gente, as barbearias estão lotadas. Você acompanhando aí, ó, imagens desse giro pelo Galo Gigante. Imagens aéreas. Olha que crista bonita, gente. Trabalho lindo do Leopoldo Nóbrega. E muita gente que confeccionou cada pedacinho desse galo. Que traz nas penas do rabo a palavra paz em vários idiomas. Para deixar bem claro que a gente está aqui para brincar, para se divertir, para movimentar a economia, não só do Recife, mas também de Pernambuco. E a gente está falando de economia, a gente está falando do Galo, a gente vai falar agora de multidão e de Rafael Cabral. Que tal? Vamos chamar. Vamos chamar, Rafael. Ele está onde ele sempre quis, aos pés do galo, junto do povo, coladinho na multidão. Rafa? Tem honra melhor do que estar aos pés do galo da madrugada recepcionando os foliões que daqui a pouco vão passar por aí. A galera está chegando em peso, com fantasia, sem fantasia. Olha, a animação está demais aqui, viu? Olha, calma, calma. Olha, o que você veio fazer hoje aqui no Galo da Madrugada? O que as senhoras esperam do Galo, da diversão? Todo mundo se divirta, tudo na paz. A maior alegria do mundo. Não tem carraval melhor do que o Galo da Madrugada. Se não é grafista, licença aí, tu está vazando aqui na minha imagem, cara. Tu está vazando na minha imagem. Tu é a concorrência, bicho. Não pode passar assim, não. Oxe, eu tenho um repórter querendo me entrevistar. Ei, bicho, tu é da concorrência. Meu amigo, eu gostaria de falar aqui o apoio, viu, Coral? Oxe, vem cá, mulher maravilha. Eita, mulher maravilha. Oi, 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 oi. Ó, a mulher maravilha espera o que no Galo da Madrugada? Eu espero voar muito nessa alegria. Ah, pois voar vai ser difícil, vici. Ainda trouxe o meu policial para me segurar. E é? É, é de proteção, é? É. O que é isso? Trouxe ela algemada para ela poder participar da festa. Ixi! Apoio, viu, Danone? Vamos lançar o desafio. Vou fazer a tatuagem do Galo. Eu, você e Gernan. Bora! Bora! Lançado! Qual é o desafio? Deixa eu ver. É o que o desafio? Lançado! Fazer uma tatuagem em homenagem ao Galo. Eu, você e aqui, ó. Nosso amigão aqui, ó. Bora-se embora lá no estúdio. Hernan, aceita qualquer desafio. Bora-se embora! Tá lançado o desafio! Tá fechado? Vai tatuador. Não, meu Gernan é tatuador. Tu tá desafiando o Gernan para ser o Galo da Madrugada? O Galo! Esse Galo aqui! Esse Galo! O Galo da Paz! Da Paz! Eu, você e ele! Boa! Gernan! Tu aceita ou não aceita o desafio? O Reginaldo Rossi, vê se você lembra. E como tem mulher, bicho! Mon Amor, meu bem, Marfé, esse é o carro! O Reginaldo Rossi, vê se você lembra. Aqui lá! Aqui lá! Seis quilômetros e meio de percurso hoje, no desfile do Galo da Madrugada, é passando por seis bairros da área central do Recife, um desfile espetacular. O Galo da Madrugada, que hoje faz homenagem ao rei do Brega, o cantor e compositor, o Reginaldo Rossi, com várias atrações, muitos artistas, locais, regionais e nacionais, estarão aqui até o fim da tarde para fazer essa homenagem à nossa cultura, à cultura de todos os ritmos. Já vejo ali um pouco mais adiante o carro alegórico, o Recife tem encantos mil, com uma imagem linda de Reginaldo Rossi ali na frente. E olha só, além da pista, além das ruas e avenidas estarem tomadas por foliões, também tem a galera dos camarotes também, olha, os camarotes lotados, os camarotes lotados aqui, olha, esse é o lado da gente com ocupação máxima. Olha, as pessoas que fazem parte da melhor idade, que também está sendo homenageada, quem tem lugar na madrugada, já estão aqui no trigo e a gente recebe o carinho aqui, ó. Obrigado, obrigado, meu amor. Obrigado. 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 A raposa e as uvas, grande sucesso do rei Reginaldo Rossi. E você vê aí imagens do Recife e também imagens de Olinda, que também está lotada, hein? É muita gente, é muita gente que vem curtir o carnaval aqui de Pernambuco, que vem curtir o nosso carnaval aqui no Recife e também de Osso. E você pensa que o povo todo está aqui no galo da madrugada, hein? Ó, ó, linda como está. Isso é a frente da prefeitura. Na frente da prefeitura, Jornal. Ali o sítio histórico, o sábado de carnaval, também recebe milhares de pessoas. Tem o pessoal que gosta de maracatu, ciranda. Tem o pessoal, olha que bandeira linda. Nossa bandeira de Pernambuco. Desculpa aí, viu? Desculpa aí, viu, Meire? É o maior carnaval em linha reta, viu? É por isso, é o maior carnaval em linha reta do mundo. Você vê Recife lotado desde as primeiras horas, desde o sábado. Olinda também lotada. Está ao vivo aí, ó, no sítio histórico de Olinda. As apresentações em frente à prefeitura. Agora de volta com o galo da madrugada, passando pelo bairro de São José. Bairro histórico de fundação da cidade. Está tomado por milhares de pessoas. E olha só que bacana ali, ó. O nome Paz tem bem aqui no meio da multidão. A gente mostrou o galo gigante lá na ponte do Arte Coelho. Trazendo a paz em vários idiomas. E esse que a gente conhece bem, né, gente? Em casa, acompanhando a nossa transmissão ou nas ruas, a gente deseja pra você muita paz, muita tranquilidade. Até a terça-feira de carnaval, quarta-feira de cinza. E aqui em Pernambuco, o carnaval vai durar, viu? Oficialmente teve início na quinta-feira, mas a gente já sabe que desde a semana passada, que já tem muita festa. Aliás, desde o começo do ano. A Paulinda já começa a ferver no início do ano. Fico massa! Fico massa! Fico massa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, já passou também. Tem amigo safado. Quem pode, vários blocos passaram. E agora tá passando o bloco com goma e ainda a galera do Manguebit. Todo mundo passando melado de lama. Isso é só o começo da nossa transmissão. A gente vai estar aqui em Olinda. Temos várias câmeras. Vamos passear, Nielson, pelas nossas câmeras. Vamos mostrar que a TV Guararapos tá em todos os lugares, em todo canto. Temos várias câmeras, várias imagens. Nesse momento, olha o som, olha o som. Olha o som do Manguebit. É Manguebit, você é cangão, mano. Mas o som é Manguebit. Olha, e a gente vai mostrar tudo. Maracatu, tem tudo. E aqui ao meu lado, temos um casal? Um casal. Dois anos namoro. Olha, começou no carnaval? Não, no final do ano. E eles têm a mesma altura. Abalou, menino. Olha, que lindo. Isso facilita bastante. Que fantasia é essa? É a de Padrinhos Mágicos. Padrinhos Mágicos. Vocês são de onde? Daqui mesmo, de Recife, Campo Grande. E da Caxangá. Olha, quer mandar um beijo pra quem tá em casa? Um beijo, mãe. E o beijo de vocês? Um beijo de vocês? E o beijo? Isso é carnaval, Nielson. E eu estou aqui também com mascarados, meu amor. Vocês não querem me esconder o que? Estão todos mascarados. Não, foi uma brincadeira. A gente veio com muitos amigos em conjunto. Aí todo mundo veio de Alecrim pra fazer uma referência ao carnaval de Veneza. Hum, que coisa chique. Eles são chique. Eles são chique. Minha gente, começou a cair agora uma chuvinha. Pra refrescar. É importante. É importante. Nesse calor de 40 graus de Olinda. Vocês são de onde? Recife. De Recife mesmo. Aqui em Recife é onde? É Jaboatão dos Guaraná, na verdade. É Jaboatão e Recife. Eita, balô. Estão gostando do carnaval de Olinda? Demais. Inclusive, esse ano eu queria descansar, mas o carnaval chegou e eu não resisti. Aí estou aqui. Ninguém consegue resistir ao carnaval de Olinda. E agora está chovendo, Jota. Ninguém consegue resistir à transmissão da TV Guaraná. Porque estamos no Galo ao vivo e também estamos em Olinda. Já já a gente volta pra Olinda. Temos várias câmeras. A gente vai mostrar tudo pra você que está em casa, que não pôde vir. Começou a chover pra dar uma refrescada. Meire, Meire, Meire. Vamos embora, Dona Meire. Coisa linda. Meire, Meire. Vamos embora, Minjota. Rapaz, vocês não existem. Olha quem está aqui, passando pela Rua Imperial. É o Barramalho. Recife tem encantos mil. É o Barramalho que é veterana nos carnavais do Recife. Mais uma vez aqui se apresentando no Galo da Madrugada. Com nosso querido Chico Sainz. É o Barramalho e a praeira, Jérô. É a praeira e é a nossa vizinha, né? Ela é paraidana. Gostou da minha camisa mesmo. Fazendo também uma homenagem ao Chico Sainz. Chico Sainz, que é um dos homenageados do Carnaval do Recife. Idealizador do Mangue Beach. Todo o trio que passa por aqui e toca Chico Sainz. Acontece isso, ó. O povo sai do chão valendo. Você vai acompanhando com a gente esse passeio pelas ruas e avenidas de fontes do Recife. O rio Capibaribe também. Com muitas embarcações acompanhando essa manhã de sábado. O tradicional do Galo da Madrugada. E aí já é o aperto, né? Acompanhando o trio de Alba Ramalho. Em frente ao camarote do Galo, ela recebe convidados também. Interage com outros cantores, com convidados. A exemplo, o rio Michel Teló. A Maraibana, que é pernambucana também, aos 72 anos. Toda a energia passando aqui pela Rua Imperial pra se juntar aos outros artistas. Olha a multidão, olha a multidão aí. Aí tira a galera do chão mesmo, hein? A galera se solta, tanto nos camarotes como também aqui na pista. Música 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 O que é isso? 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 Mas no carnaval tudo vale, quanto mais de irmã telado, melhor. É carnaval, tá valendo. É uma esculhambação organizada, digamos assim. É, olha aí, André Rio chegando. André Rio que é outro veterano querido do nosso carnaval. Nós temos uma riqueza cultural tão grande aí que a gente mesmo faz a festa. E não precisa ninguém não, de fora não. Só vem só pra dar uma incrementada, né? Pra dar uma incrementada. A gente mesmo já faz a festa aqui. André Rio que tá comemorando agora 31 carnavais, gente. É uma figura presente nos desfiles do Galo da Madrugada. Ele participa há mais de 25 anos aí, sem parar. Veterano, é parte dessa história do Galo da Madrugada. E toda vez que ele chega, passando pela avenida, todo mundo se joga. André Rio, vem no carro a Raposa e as Uvas, que é outra composição de Reginaldo Ross, que você canta muito bem, inclusive, né, Jornal? Mas vou pedir pra você cantar agora, não. Não, não, não. Não, eu vou estragar, eu vou estragar a transmissão. Digamos que eu dancei muito essa música. Porque a música que retrata, assim, os bailinhos, né? Vamos se jogar no frevo, contra a Rio. A ponte do Arte Coelho, olha, gente. De um lado, com o Galo Gigante, o Galo Gigante da Paz, que foi erguido esta semana, na quarta-feira, bem mais cedo do que nos anos anteriores, justamente pra deixar essa mensagem bem presente de paz no Carnaval. E, coincidentemente, ou não, André Rio de Branco, neste sábado do Galo da Madrugada. Que tal passear pelas águas do rio Capibari, hein? Tem alguém que calou aí! Aqui calou, amor! Aqui calou, amor! Essa música cai bem, viu? Está calou, cai bem, viu? Bem aplicada essa música. Olha só, são as fantasias. Galera que vem curtir, ó. Trouxe até um filhinho ali, ó. Aí, ó. A criatividade do povo é incrível, né? Olha aí. É meu, é? Ih, vai ter complicação em casa. Complicou ao vivo, ó. Complicou ao vivo, gente. Olha só! É meu, é? O que é isso? Essa é a música apropriada para o momento. 32 graus agora no Recife, só aqui lá embaixo, onde a multidão está passando para acompanhar os estilos. O calor é muito maior, mas nós estamos brincando do jeito que dá, sendo levado pelo trio elétrico. Romero, ainda tem esse solzão, que dá um sol ainda para cada pessoa aqui. E ainda tem o calor que vem do asfalto, mas nem isso tira a animação da galera. É esse calor que eu acho que dá mais energia ao Julião. E aí você vai acompanhando também imagens de outras áreas centrais do Recife. A gente observa que tem muita gente chegando, tem folião, mas também tem aquela pessoa que está aproveitando para ganhar um dinheirinho extra neste momento. A economia paralela, aquela economia que movimenta muita gente e ajuda muitas famílias. É o carnaval social. Claro, claro, com certeza. Tem muita gente, mais de 5 mil empregos diretos e cerca de 35 mil em direto. Fábio Raposo já está nos chamando aqui. Fábio Raposo já está nos chamando aqui. Galo Galo da Madrugada e olha com quem sou. Ela que já é a veterana aqui do Galo. São mais de 10 anos prestigiando a nossa cultura com a presença dela, a Gabi Amarandos, direto no Pará. Gabi, você já é a veterana aqui do Galo, né? Ainda é emocionante? Ainda é, muita emoção. E eu fico muito feliz desse horror de festa do Dado da Madrugada. Está aqui todo ano, trazer o meu Pará, trazer o Grammy, porque é um prêmio da nossa música brega. E aqui a cena brega é muito forte, então eu estou em casa, homenageando o meu rei, Renanado Rosa. Como foi a produção aqui, Gabi? Ficou muito bom. Olha, foi um perrengue, viu? Foi de São Paulo para Maceió, de Maceió veio para Recife. Mas deu tudo certo, graças a Deus, porque o nosso rei merece todas as homenagens. E vale a pena o sacrifício aí de estar carregando, né? Está pesado. Não, está levinho, bem levinho, jopozinho. Uma garçonete aqui, garçom, garçonete, para trazer toda a reverência que ele merece. Ô, Gabi, o dueto hoje com o Romero, né? Com o Romero. E a gente gravou, né? Em plena lua de mel. Fizemos uma nova versão atualizada. Então vale a pena conferir, galera, em todas as plataformas. Faz uns anos que eu lhe entrevistei também aqui no Galo. E na época você me disse que rico, rir para trás. Eu nunca esqueci dessa frase. Aí eu passei a rir para trás também. Amor, vem a riqueza, vem o sucesso, dinheiro grande pela porta da frente. Quem é feliz, mulher rica, rir para trás. Muita felicidade, né? Obrigada, amor. Muita felicidade. Manda uma mensagem para a gente, que a gente está até às 3 da tarde, numa transmissão aqui na tela da TV Guarará do Recó. Manda uma mensagem para quem não veio, vai estar feliz, hein? Vem a Gabi Amarantos aqui para a gente. Curta de casa, receba todo o nosso amor, toda a nossa alegria. Porque carnaval é isso. Carnaval é amor, é alegria e muita felicidade. Muito bom, viu? Obrigada. Feliz carnaval. Olha, o camarote oficial aqui está lotado, viu? Está lotado. É muita gente, muita gente animada. Muita gente bonita, curtindo essa festa aqui. Os trios passando, a Elba agora passando por a gente, está vendo a gente aqui no camarote oficial. Já teve o evento de Michel Teló, como a gente está mostrando tudo aqui na nossa tela. A gente está aqui porque tem Tony Garrido aqui dentro. Michel Teló está aqui. Tem muito convidado bacana. A gente está tentando puxar esse pessoal para cá, para eles darem uma falinha com a gente, dar essa moral, conversar com a gente aqui. Tony Garrido aqui bem pertinho. Deixa eu ver se ele chega aqui para dar uma falinha com a gente. Tony, bom dia. A gente está ao vivo, numa transmissão. E eu queria saber de você a emoção de estar aqui, porque para a gente é sempre uma honra recebê-lo. Bom dia. Imagina, a honra é toda nossa, toda minha. Na realidade, é como um jogador de futebol que quer jogar no Maracanã, eu tenho um dos estádios maiores do mundo que ele quer jogar. Eu estou aqui no dos maiores estádios do mundo, de alegria, de música, de artes, de cultura, que é o estádio Pernambuco. Tony, o que é que mais a Lula é de dar? O que é que essa festa tem de diferente? Eu acho que a pureza. A gente vê o carnaval do todo o resto do Brasil tem violência, briga, tem sensualidade demais, tem mensageiros. É o que você tem de medo. A criança, até o vovô, junto, desmantelhado, sorrindo, todo mundo sem medo de violência, de briga. O que é que você fez o carnaval aqui? É mais do que isso. Pernambuco é muito especial, muito espetacular. Então, ser recebido por esse povo todo ano, ser convidado a uma prova, tem prova maior do que o Fernando Tânio. Te ama, que é a desconfidada da sua casa. É muito especial. Tem dueto preparado hoje? Hã? Tem dueto preparado aqui no Brasil? Sempre preparado. Hoje eu estou sobre a proteção dos anjos. Os anjos estão comigo. Eu estou com eles, meus amigos e irmãos. Muito obrigada, Hamilton. Tony, uma emoção muito bom recebê-lo. Volte sempre a volta e está salvado. Um beijo pelo seu trabalho. A gente sabe como é a diferença que a gente trabalha no canal. Aqui o Tony Garrido, na tela da TV Guarará, com o Recó TV, nessa nossa transmissão, aqui no camarote oficial do Galo da Madrugada, mostrando essa festa e mostrando tudo o que acontece aqui. Porque esses artistas, viu, como disse o Tony, eles vêm, se apaixonam e voltam todo ano. Todo ano eles voltam, eles se apaixonam pela nossa cultura, pelo nosso frebo, pela musicalidade que tem aqui, pelo nosso povo que faz o nosso carnaval beber. Então, esse povo, quando vem, volta. A Gabi Amarantos aí, que a gente mostrou tantos anos, mais de dez, ela disse a mim, olha, eu já perdi as contas, mas eu não deixo de vir aqui. Todo ano eu preciso voltar ao Galo da Madrugada para curtir a festa, para curtir esse povo aqui de Pernambuco. E a gente segue mostrando aqui, está lotado, está cheio, está emocionante, olha, estou suando, mas eu volto daqui a pouco, viu, para mostrar bem mais aqui do camarote oficial do Galo, mostrando essa festa linda, com tantos convidados especiais. Rai Rio passando aqui agora, na Rua Imperial. Rai Rio passando aqui, em frente à TV Guararapes Recall, mandando um beijo, um recado para você. Outro grande sucesso do nosso reino, Reginaldo Rossi. Esse mistura, o Brega, com o nosso prego, também levando alegria para todos os milhões aqui na Avenida. E a vergonha de dizer, que o céu é o que você quer, é o que você quer, é o que você quer. E dizer, que o seu coração, vou amar a sua filhão, e sempre o seu amor, só tem danço no céu, vai pra rir, vai pro ver, em frente à lua de mel. E a vergonha de dizer, que o céu é o que você quer, e sempre o seu amor, só tem danço no céu, vai pra rir, vai pro ver, em frente à lua de mel. As ruas do centro, cheias. Você vai acompanhando aí com o passeio aéreo das nossas gâneras. O drone passando pelo centro do Recife, de um lado, e do outro, André Rio. O nome do carro, gente, atenção, é a raposa e as uvas. Só que, claro, ao longo do desfile, André Rio e os suavidados vão cantando várias canções. E dizer, que o seu coração, vou amar a sua filhão, e sempre o seu amor, só tem danço no céu, e sempre o seu coração, vai pro ver, em frente à lua de mel. E sempre o seu coração, vai pro ver, em frente à lua de mel. E depois da passagem de André Rio e Carloa Rio, os palhaços tradicionais vêm seguindo. E a nossa repórter Renata Araújo está lá em Olinda, na pousada Quatro Cantos. Renata, muito bom dia. Como é que está com a fedação aí? Oi, Meire e Gernan. Muito bom dia para vocês. Bom dia especial para quem está acompanhando a nossa transmissão. A nossa equipe fala diretamente da pousada Quatro Cantos, em Olinda. Hoje, neste sábado, quente, está fervendo todo este espaço por aqui. Este local em que nós estamos é bem privilegiado, porque por aqui a gente acompanha as troças, os blocos que circulam por aqui. Neste momento, está tendo o desfile dos Tambores de Saia, que foi fundado em 2018. É um bloco formado apenas por mulheres. E esse bloco está arrastando uma multidão de foliões que sobem e descem ladeiras. O nosso cinegrafista Orlando está mostrando, inclusive, o pessoal da bateria, da Tambores de Samba. E lá atrás tem todos os foliões que estão curtindo este sábado de Zé Pereira aqui em Olinda. Hoje, apesar de ter galo da madrugada, as ladeiras estão fervendo. Tem muita gente por aqui aproveitando o sábado de Zé Pereira, aproveitando a festa em Olinda. E o legal deste ano, no Carnaval de Olinda, é que além desses blocos e troças que ficam circulando por várias ruas, tem cinco pontos fixos que ficam em alguns locais, como a Rua do Bompim, o Largo do Amparo, a Prefeitura, animando as pessoas que gostam de curtir de uma forma mais tranquila em um local parado. Agora, para quem gosta de curtir, de ir andando, subindo e descendo ladeira, tem esses blocos, essas troças. Meire, daqui a pouco a gente está de volta aqui de Olinda. Olha, é muita gente, é muita gente em Recife, é muita gente em Olinda também, é muita gente se misturando aqui nesse emprego, nessa folia. E já chegando aqui, o carro alegórico Recife, minha cidade, com o rei e a rainha, e uma de nossas pontes também, na alegoria. É muito bonito ver um desfile que descreve as belezas da capital pernambucana, né? Com a reprodução da ponte do Arte Coelho, os arredores, os elementos que nos remetem às praias, o bairro do Recife. E aí todos os atores e figurantes participando deste momento histórico do Carnaval de Pernambuco. A realeza sempre com um sorriso bonito nos lábios, convidando todo mundo para a avenida. Se o rei e a rainha, eles convidam, os súbditos obedecem, né? E caem na folia. É impressionante a delicadeza e o detalhe, né? De cada alegoria, de cada fantasia, os figurantes que também ensaiaram, né? Se organizaram para esse momento, porque não é fácil você percorrer seis quilômetros e meio debaixo de um sol, como que a gente está acompanhando aqui, mais de 30 graus até o fim do dia. É muito amor à cultura, né, Zé? E com toda essa roupa, né, meio? Com roupa pesada, né? Com roupa pesada. Tem a galera também que vem com os bonecos, com os bonecos gigantes. E é claro, o fulião que vem na pista, o fulião que sai acompanhando os treinos aqui no trajeto de seis quilômetros e meio. E o galo gigante, ele segue majestoso na ponte do Arco Coelho. E você observa, inclusive, ali, que além da galera que participa em solo, da galera que participa, que coloca o tênis, que pega esse calor do asfalto, tem também aquela outra turma, a galera, que vai com a embarcação e que curte a festa também. A diversão e a alegria tomam conta de todos, hein? O ponte do Arco Coelho. A gente fica observando... Até o Drácula, né? Até o Drácula veio. A gente fica observando, Germano, porque agora são 11 horas e 18 minutos. Para esse pessoal estar aqui, desse jeito, com toda essa fantasia... Deus e Catirina, todos os fantasiados ou não, a sua majestade, a raposa e as uvas. Esse é o carro que a gente vinha falando, com mais uma referência às canções do rei Reginaldo Rossi. Para que todo mundo esteja dessa forma, aqui ao lado desse gigante, o povo acordou muito cedo nesse sábado de carnaval. Agora, olha a Crista. Eu queria saber, eu estou com uma curiosidade aqui, que horas uma pessoa acorda para colocar toda essa fantasia, hein? Porque tem gente aí que está muito bem fantasiado, hein? Mas muito bem fantasiado mesmo. Olha o nosso majestoso galo, o galo gigante, o galo da paz, o galo com a sua Crista aí, grisalha. É o galo também da sustentabilidade. Muito material reciclado foi usado para a confecção desse galo gigante. A exemplo de CD's, CD's, ele fez. E caindo para cá, para o desfile do galo da madrugada, esse é o desfile de número 45. É o segundo desfile, após três anos sem ter ocorrido, por conta da pandemia da Covid-19, né? E aí, depois que liberou, o povo foi para a rua. O povo estava com saudade disso, Meire, dessa festa, dessa alegria. Pois é. E aí estamos numa celebração da carreira musical de Reginaldo Rossi. E claro, com a conexão com outras tradições pernambucanas, combinando com frevo, brega, caboclinho, ciranda, maracatu. O Carnaval da Diversidade. Nosso Reginaldo, que é o rei do brega, né? Foi o rei do brega e tem esse título. Lembrando que são 30 trios elétricos, puxando o desfile do galo da madrugada. Os carros que foram confeccionados, organizados, plasticamente, por Sandro Nóbrega, filho de Ari Nóbrega, um cenógrafo querido do galo, que trabalhou no galo da madrugada por mais de duas décadas. Acredito que passaram três ou quatro já aqui, não foi? É, a saída mesmo, né? Lá da pontinha do desfile já deve ter saído mais. Aqui a gente está aqui no meio do percurso, a gente está na Rua Imperial, no Corredor dos Camarotes, no bairro de São José, acompanhando, ó, o povo. É justamente nesse pedaço do Recife que o povo se concentra, desse jeito aí que você está vendo. Se espremendo, porque passam todos os trios. Mais à frente tem a ponte do Arte Coelho, isso aí já é mais na frente. E aí é uma visão do galo. É como se você estivesse ao lado da cabeça do galo. Mas tem muita gente também. E esse é o quarto, não é isso? Esse que passa aqui na nossa frente, na frente do nosso camarote, aqui no trajeto, é o quarto trio, Orquestra Metais. Mas você vê que em todo o trajeto, viu, Meire, tem muita gente. Claro que esse ponto que nós estamos aqui, nesse exato momento, é o ponto mais concorrido, digamos assim, o metro quadrado mais concorrido. Mas durante toda a extensão você vê uma grande multidão. Olha ali, na ponte do Arte Coelho, a quantidade de pessoas. Jarnan, você estava falando da crista do galo, né? A crista traz o branco e prata em homenagem aos grisalhos, né? Promovendo a inclusão no carnaval. Tem mensagens de conscientização, tem arte cenográfica, tem artesanato, uma riqueza cultural incalculável. Mais de 90% dos materiais usados no galo gigante são descartáveis, são reaproveitados mesmo. Isso é muito bacana, é uma outra mensagem de sustentabilidade que vai para o mundo. E olha o galo ali no meio do povo também. O galo, ele passa essa mensagem também para o fuleão, né? Ele passa essa mensagem para a Pernambuco, ele passa essa mensagem para o Brasil e para o mundo. Imagens ao vivo, imagens aéreas do nosso drone. O drone é a Poço Bezerra. Sim, no Recife está sim. Como será que está a Olinda, hein, Jernã? Vamos chamar a Renata? Oi, Renata, como é que você está aí no sítio histórico? Oi, Meire. Bom dia mais uma vez para você, para todos que estão acompanhando a nossa programação. Olinda está fervendo, do mesmo jeito que o galo da madrugada está fervendo aí na área central do Recife. Tem muita gente circulando por várias ladeiras. Neste momento, nossa equipe está mostrando o local bem pertinho dos quatro cantos, aquele tradicional cruzamento que recebe inúmeras pessoas. Agora, está passando aqui na frente da pousada Quatro Cantos, um bloco. É o bloco Gangoma, na verdade. Gangoma. É um bloco com vários músicos e são vários, um atrás do outro. Cada um vai atraindo uma multidão de foliões. O pessoal que vem aproveitar a Olinda neste sábado de Zé Pereira. Já um pouquinho mais para cá, a gente vê os palhaços de Olinda. Então, aqui em Olinda é assim. Um bloco atrás do outro, um desfile atrás do outro. Animação é o que não falta por aqui em Olinda, em todas as ladeiras. Aqui no entorno dos Quatro Cantos, a Rua 13 de Maio, o Largo do Amparo. Opção para quem gosta de festa, é o que não falta aqui em Olinda. E a novidade do Carnaval deste ano de Olinda é que, além desses blocos e troças que circulam por ruas, tem cinco pontos físicos com orquestras. E isso significa que nem todo mundo gosta de estar circulando pelas ruas. Então, prefere ficar no cantinho mais reservado. Tem orquestra no Largo do Amparo, perto da Prefeitura, na Rua do Bompim, por aí vai. Então, você que está em casa, acompanhando e está pensando em vir para cá, vem para Olinda para aproveitar toda essa festividade nesse terceiro dia de Carnaval aqui em Pernambuco. Olha só, mais um bloco chegando. É um atrás do outro. Agora, o Cangoma, passando bem pertinho no local em que nós estamos, na pousada Quatro Cantos. E como dá para perceber, o bloco está arrastando uma multidão. A nossa equipe chegou por aqui por volta das nove horas da manhã. E a movimentação ainda estava tímida, porque o pessoal costuma chegar após as dez. Mas, de repente, neste local que nós estamos, veio uma multidão, ficou tomado de foliões. E as pessoas estão aproveitando, mesmo no calor. Agora, pouco caiu uma chuvinha por aqui, uma chuvinha rápida. Mas, ainda assim, o pessoal não desanima, porque o sol já está aparecendo de novo. E aí, a gente segue acompanhando essa movimentação aqui, bem pertinho dos Quatro Cantos, na pousada Quatro Cantos. Agora, vê só. A gente está aqui, mas tem gente que está aproveitando outro ponto de Olinda, não é? Jota e Nis estão bem pertinho do povo, inclusive. Como é que está a movimentação por aí, meninos? Oi, Renata! A gente está aqui, bem na frente da Prefeitura de Olinda. E aqui, você sabe, é por onde passam todos os blocos. Todos os blocos passam por aqui, as fantasias. Eita, gostei! A reverência de Olinda! Gostei, gostei! Olha o zorro! Deixa eu falar só um pouquinho, para você que está em casa, que o tema do Carnaval de Olinda esse ano é o Carnaval com a sua cara. A sua cara, a cara de você que está aí assistindo a nossa cobertura, a nossa transmissão. Tem uma galera aqui, deixa eu conversar. Essa menina aqui é de Budapeste. Eu não sei nem onde é que fica Budapeste. Fica no fim da Europa, literalmente no meio. Eu moro lá um tempão já. Olha, rica, Fina, eu não sei por que eu pulei essa aula de geografia. Qual é a língua que fala em Budapeste? Qual é a língua que fala em Budapeste? Eles falam húngaro, são 46 letras no alfabeto. Fala aí, húngaro, fala aí. Bom Carnaval, em Uru. Não sei se é bom húngaro. Pode ser, eu não posso. Pera aí, pera aí. Tu mora lá há dois anos e só sabe se é bom dia. Menina, essa mora. Obrigada, é só isso que eu sei. É só isso, é impossível. Ó, mas e aí? Do frio, do extremo frio lá da Europa pro calor. Aqui é muito melhor, véi. Tava menos oito lá e aqui tá perfeita. E vocês? Mas eu sou de distante também, pô. Sou de Candeias. É verdade. É verdade. É uma viagem, uma hora de trânsito no mínimo. E você? Sou de Recife mesmo. Recife. Cangaceiro. Cangaceiro, representando aqui a cultura nordestina. Olha aí, aí, Nielson. Eu gostei do cangaceiro. Sei. Gostei de Candeias e gostei de tanta gente que tá aqui do meu lado. Eu tô aqui também com o Aquaman, é? Aquaman. Que vem de onde? Sou aqui de Recife, Pernambuco. Recife, Pernambuco. Vem acompanhado, veio sozinho. Vem com a minha companhia e meu namorado. Eita, arrasou. Então o Aquaman namora com o Homem de Ferro. Exatamente. A gente já tá passando no laboratório pra uma peça da Caixa de Teatro. E a gente tá vindo com os personagens da próxima peça. Eita, arrasou em tu, amiga. Tá só arrasando e vendo o clima. Tá sozinha, é? Eu tô sozinha. Mas vai arranjar hoje alguém aqui em Olinda. Eu acho também. Tem muito homem bonito? Tem. E muita mulher também. Eita, então é ótimo. Tá tudo perfeito. Mas eu tô vendo aqui um coelhinho e um gatinho. O gatinho faz miau. Faz miau. Como é? Miau. Oi. Ah, já tá tudo perfeito. Olha, ele devolve o Nielson. Devolve. Tendência. Pique perfeito. Marquete de Recife, João Campo. Menino, olha ele e o coelhinho. Ele já tá se preparando pra dar muito ovo de Páscoa? Posso não, posso não. No momento não posso. Dá muito ovo de Páscoa. Por quê? Tô casado. Ah, porque a Páscoa ainda não chegou, Nielson. Não chegou, não chegou. Por aqui a gente ainda tá aproveitando o nosso carnaval. E você que tá em casa, fica com a gente. Vamos passear pelas nossas câmeras. Mostrar que é a melhor cobertura aqui na TV Guararapes. Eu queria ir pro meio do povo, Jota. Vai, Nielson. Eu não queria ir pro meio do povo. E pro meio do povo. Tem criança. É um carnaval democrático. É pra todos. Pra você que tá em casa, acompanhando a cobertura da TV Guararapes. Temos várias câmeras pra gente mostrar tudo o que tá rolando aqui em Olinda e em Recife, no Galo da Madrugada. Jota, será que Túlio Gadelho e Fátima Bernardo tá se fantasiando de alguma coisa hoje aqui em Olinda? Será, Nielson? É porque ano passado tava de avatar, né? Todos os anos eles estão por aqui fantasiados de alguma coisa. Será? Gente, aqui na prefeitura tá cheio, tá lotado. Sempre quando passa algum bloco, a orquestra da prefeitura, ela para e o bloco passa. Quando o bloco passa, já tem uma orquestra aqui na prefeitura que anima o povo o tempo todo. É 24 horas, frevo. E olha que já choveu, né, Nielson? Choveu, baixou um pouquinho o calor, mas logo o calor voltou de novo e tá fervendo aqui nas ladeiras de Olinda. Eu tô pegando fogo. A gente tá bem aqui. Eu sei. Eu sei, Nielson. Aliás, Nielson, você está fantasiado de quê neste carnaval? Eu hoje estou homenageando o Pernambuco, como sempre. Deu uma voltinha. Olha aqui, ó. Pode ver, ó. Eu fiz hoje uma coisa bem pernambucana. Meu sapato, meu babuço de Pernambuco. Arrasou. Olha aqui, tudo pernambucano. Como sempre, você arrasa, Nielson. Meu complemento pra você que não viu. Eu nevei em cima e ele nevou embaixo. É, é porque eu uso mais embaixo, você usa mais em cima. Arrasou. Entendeu? Tudo bom, Neide? Olha a Neide. Vem cá, Neide. Tu tá fantasiada de quê, mulher? De coelhinha. De a orelhinha. Que derruboia. Que bota, mulher. Eu tô ligado com essa orelhinha aí que tá na promoção, viu? Segura a menina. Segura a menina, pelo amor de Deus, né? Pra não perder. Viu? Ei, já beijasse na boca hoje? Eu mesmo não. Tô casada. Chegou a Neide Fogosa. Vem cá, Neide. Eita. Eita, Neide tá virada. Neide, né? Temos. Obrigado, Neide. Tá desaprontando muito aqui no carnaval. Muito, meu filho, muito. Eu e minha família, ó. Todinha aqui, eu e minha família. Virado. Tá no bloco, tá no bloco, né, Neide? Tá virada, Neide. Nada. Tá solteira, tá descasada, tá como, Neide? Viúva. Infelizmente, estou viúva. Eita, Neide, tá viúva. Será que agora vai, Neide? Será? Será? Eu já vi um zorro maravilhoso. O quê? O zorro. Olha pra Neide. O zorro, eu gostei do zorro também. Jota, o que eu quero falar pro povo de Olinda, pro povo que tá assistindo a transmissão na TV Curarapis, que é a maior em linha reta do Brasil, do mundo, de todos os tempos, é que tá vindo um bloco maravilhoso e que você vai acompanhar com a gente ao vivo. Esse bloco que tá descendo ali é enorme, é maravilhoso e a gente quer que chegue mais perto, que eu vou lá, viu, Jota? Quero ver, viu, Nielson? Agora, quem é essa fantasia? Eu tô com uma convidada aqui. Que fantasia é essa? É inspirada numa roupa que a Beyoncé usou na Renaissance Tour. Bem adaptada, bem simplesinha, mas foi isso. Mas qual o significado dela, você sabe? Ah, acho que é baseado numa obra de arte. Eu não lembro qual é, mas foi isso. Arrasou, arrasou, tá bacana. Obrigado, meu amor. Quem tá chegando agora, Jota, quem tá chegando agora é a Fábrica de Samba. Já passaram por aqui o bloco do Mangue Beat, já passou o bloco. Se tem amigo safado, quem pode. E agora vai passar o bloco da Fábrica de Samba, Jota. E vamos embora. E aqui, claro, na TV Guararapos, você acompanha tudo. Temos várias câmeras espalhadas pra mostrar tudo que tá rolando aqui em Olinda e em Recife. Estamos no Galo, estamos em Olinda. Olha pra Nielson, mostra ali, meu Sinegra. Meu motoqueiro. Tô vendo. Teu motoqueiro? Não, né, Jota? Ele tá de capacete, é motoqueiro. Vou guardar, vou guardar pra curtir o carnaval. Vai curtir o carnaval agora? Se você não arranjar ninguém pra curtir com você, quando terminar aqui, eu curto. Viu? Olha, e como eu disse, o carnaval de Olinda é democrático, é pra família inteira. Olha, que coisa mais linda essa família. Ele tem quantos aninhos? Três anos. Primeiro carnaval? Segundo. Segundo já? Primeiro foi na barriga, esse é o terceiro. Terceiro, a mãe sabe sempre de tudo. Como é o nome dele? Igor. Igor. Tá fantasiado de quem, o Igor? Eu sei, de eu sou pai. Isso, exatamente. Quem é pai sabe, quem é pai se identificou. Tá lindo, gente, vocês tão lindos. Tá chauzinho, pra você que tá em casa, acompanhando a irreverência. Obrigado, família, se divirtam. Dá pra se divertir com segurança. Jota, tem uma coisa que eu fazia muito antes de entrar pro mundo da internet, pro mundo da televisão. Quando eu era criança. Quando eu era criança, nos dias, nos dias de sábado, eu escolheria vir pra Olinda do que pra o Recife Antigo, porque lá tinha muita gente, aqui é mais tranquilo. E agora quem vai chamar a gente é Renata, né? Quem é Renata vai chamar? Renata, Renata tá lá nos quatro cantos de Olinda, que também tá fervendo. Tá ou não tá, Renatinha? Tá fervendo demais, gente. Inclusive, com esse calorão que só o Carnaval de Olinda proporciona, eu saí da pousada e vim pra o meio do povo acompanhar esse bloco que está passando agora, Cangoma, que já está no finalzinho desse local. Mas olha, aqui em Olinda é assim, passa um, vem outro, passa um, vem outro. E o pessoal não fica parado não, viu? Dança, canta, se mexe, faz o que pode. Deixa eu confessar com o pessoal, a gente tá ao vivo aqui em cima. E aí, então, vocês estão aproveitando o Carnaval muito. Vocês são de onde? A gente é do Janga, paulista. É pertinho daqui. É pertinho, é pertinho. Já vieram outros dias ou hoje é o primeiro dia? Primeiro dia hoje. Agora só lá na Quarta de Cintas a gente vai acabar. Tem que aproveitar. Totalmente. Bom Carnaval. Amiga, eu tenho pena de que não é pernambucano, que é o melhor Carnaval. É o Carnaval do Nordeste, do Brasil, do mundo, da América Latina. Obrigada, bom Carnaval, meninas. Olha, esse é o clima aqui em Olinda, gente. Tá fervendo, é um bloco atrás do outro e o clima por aqui é de muita alegria, de muita animação. Daqui a pouco eu tô de volta. Estamos de volta aqui em frente à Prefeitura de Olinda e por aqui, você sabe, todos os blocos passam, toda a irreverência de Olinda. Olha o que eu encontrei aqui, é o Carro do Ovo. É o Carro do Ovo, meus amigos. Aqui, aqui, no megafone. É o Carro do Ovo. 30 ovos por 10 reais. Somente aqui em Olinda. Igual aqui não há. Vem assim, bora aproveitar. Agora convida quem tá em casa pra assistir a gente, continuar na nossa programação da melhor cobertura do Carnaval em linha reta. Bora, Carro do Ovo. Quem não pode brincar, assista aí desde casa o Carnaval e não perca, brinca em casa e quem puder, venha também. Jota. Agora deixa eu mostrar a fantasia dela, mas... Eita. Eita. Onde eu tô? Jota, onde eu tô? Olha o meu doutor. Cadê o nosso patoque? Eu tô aqui no meio do povo, Jota. Eu já tô aqui no meio do povo. E aí, amigo? Eita, olha aqui. Muita gente colorida, Jota. Muita gente tem dica nacional. Olha, tu não tem medo de chegar em casa e tá toda lapiada, marcada não, do sol. Não, tem medo não. Carnaval é pra isso. Carnaval é pra isso. Carnaval é pra isso. Chega toda marcada, mas tá tudo bem. Vai, Jota. Vai, Jota. Simbora. Eu vou pegar. Vou aproveitar. Mostra aqui a fantasia do carro do ovo. Tá tão bonito e a gente mal mostrou. Vou aproveitar. Vou entrar no carro do ovo. Eu também. E vamos pro galo agora. De volta pro galo que tá fervendo. Já, já a gente volta. Muita gente olinda e muita gente também aqui no Recife, no Galo da Madrugada, hein? Geraldinho Lins já se aproximando aqui do nosso camarote e arraçando a multidão. Já passaram vários carros alegóricos aqui, lembrando as músicas de Reginaldo Rossi, a Raposa e as Uvas, o Bonde do Brega. E aí o povo, ó, vai se espremendo, hein, Jornal? Muita gente, mas muita gente mesmo. Impressionante. Geraldinho Lins, que é um veterano do Galo da Madrugada, que canta de freva, forró, todos os ritmos. Uma legião de fãs fazendo sempre as homenagens aqui a vários artistas. Neste momento, passando pela Rua Imperial, no bairro de São José. Vai chegando aqui pertinho da gente. Não, tá? Que atrapalha com um desmantelos. Não. Mas o que a gente está fazendo sempre sendo Benny Independence Report, já está ficando as tons. O que a gente está fazendo sempre as balões de aula de Recife. De um lado Recife, do outro Olinda, multidão nas duas cidades irmãs, são seis quilômetros e meio de festa, de percurso, com artistas fazendo doentos, um artista com outro freva, levando, levando brega, com ciranda, maracatu, do lado direito da tela, olha só, a frente da prefeitura de Olinda, cidade histórica, do lado esquerdo Recife, com os carros alegóricos do galo da madrugada, 30 trios até o fim da tarde, e agora Geraldinho Lins está chegando. Isso, antes do meio-dia, viu, 11h40, repara, as duas cidades, lotadas. Geraldinho Lins cantou de forró, mas que também canta frevo e agita a galera aqui. A galera do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, bem-vindos. Vamos cantar, né? Para o grande canal chegando. Geraldinho Lins, ao vivo. Vamos cantar. Geraldinho Lins é uma homenagem ao reto brega. Parabéns, Geraldinho, você sempre fazendo o maior sucesso do galo da madrugada. Geraldinho Lins, cantando o Reginaldo Rossi. A galera do Rio de Janeiro, ao longo do turista que está aqui hoje, ao longo do turista, sejam bem-vindos. Sempre chamados. Toma, tá bom! Toma, tá bom! Toma, tá bom! Você vai acompanhando com a gente a transmissão da TV Guararapes Record até as três da tarde juntos. É a melhor transmissão, a mais alegre, a que leva a energia para você que está aí do outro lado com a gente. Pela televisão, pelas redes sociais, a galera do YouTube, um beijo grande para você que está com a gente em qualquer lugar do planeta. A gente recebendo mensagens aqui, ó, da Luciana Marques, Bruno Cruz, Kelly Festas, Jade Silva, Márcio Giovanni, todo esse pessoal acompanhando a gente pelas redes sociais, YouTube. Se você está fora de Pernambuco e quer pular com a gente nesse sábado, avisa para o pessoal que é só entrar na TV Guararapes Oficial aí no YouTube, gente. Cada fantasia, é ou não é? Olha só, quando passa o trio elétrico aqui pelo corredor da Rua Imperial, o pessoal tem que se espremer mesmo. A gente está vendo ali, ó, tem uma criancinha nos ombros do pai. Muita atenção, você que está saindo de casa, que está vindo brincar aqui no meio da multidão. Olha só a situação lá, da rua como está. É a Rua Imperial, mas também, olha, a ponte do Arte Coelho já está tomada. Hidratação, hein, gente? Policiamento passando por aqui o tempo todo. Vamos torcer que este carnaval seja de muita paz, muito respeito. Para que a gente chegue à quarta-feira de cinzas, na maior tranquilidade, Jernan. Lembrando que não é não. Então está aí a polícia trabalhando, combatendo também o assédio sexual. Agora eu confesso, Meire, que pelo menos nesse trecho que nós estamos aqui, está muito tranquilo, viu? Muita gente brincando, se divertindo. Nesse trecho aqui, até o exato momento, que permaneça também dessa forma. Porque a festa é de paz, é de alegria. Amém, amém. Porque são seis quilômetros e meio de percurso. Tem muita festa até o fim do dia. A gente viu aqui filas e filas de policiais passando. Que não seja preciso agir, né, de uma forma mais contundente, para conter qualquer tumulto. Tomara que seja em paz. Agora, a gente está acompanhando aí, ó, a simpatia de Geraldinho Lins. E logo depois dele, está vindo o carro garçom aqui, nessa mesa de bar. Quem nunca, Jernan? Bar do Rossi. Olha ali, o carro alegórico aqui, bar do Rossi, garçom. Lembrando que toda a diretoria do Galo da Madrugada está vestida de garçom, para homenagear o rei, o rei regional do Rossi, em um dos seus grandes sucessos, né? Pegar soma. Os diretores estão espalhados por todo o percurso, justamente para fazer esse controle, né? A organização da passagem dos trios, dos carros alegóricos. Agora, pessoal, vamos mostrar isso aqui. Tem corno aí? Tem ou não tem? Eu vou. Tem corno aí? Será que tem? Não vai, não. Olha uma coisa. Tem aí? Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Vai! Olha ali os garções. Vai! Olha os garções. Garçom aqui, nesta mesa de bar. Como se pensa nessa criatividade, hein, gente? É o bar do Rossi, passando aí na sua tela. Eu era criança e já curtia muito o Reginaldo Rossi. Eu sempre fui muito fã. Muito, mas muito fã mesmo. Ô, Jernan, tu já curtiste alguma dor de cotovelo ao som de Reginaldo Rossi? Meire, eu vou confessar aqui para você. Vou confessar só para você aqui, para ninguém ficar sabendo. Ninguém aqui no estado de Pernambuco, ninguém no Brasil e nem no mundo. Porque nós estamos transmitindo também através da internet, através da nossa página no YouTube. Eu quero mandar um abraço para todos que estão acompanhando. Você está enrolando? Se eu já sofri por amor, tem mais. Já chovei. É melhor a gente encerrar essa conversa de dois juntos, velho. Não, no passado, muito distante. Eu já comei um pão de Gaia. Mas Gaia é bom porque é o seguinte, todo mundo sabe que tem. Mas quem vê? É Gaia é bom. Vamos estiar o assunto por aqui que a gente vai lá para a Olinda para saber como é que está o carnaval no sítio histórico. Então a gente deixa de falar de Gaia, vamos falar de Frevo agora. Vamos para a Olinda. Estamos de volta ao vivo de Olinda. Quem está chegando por aqui é a fábrica de samba e, claro, a nossa rainha de bateria já está lá em cima. Estamos ao vivo de Olinda. Gente, está uns 45 graus aqui agora. Nesse momento, fábrica de samba chegando. E, claro, você acompanha tudo pela tela da TV Guararapes. Só aqui, viu? Só a gente está ao vivo em Olinda nesse momento. Vamos ouvir? Fábrica de samba ao vivo na sua TV Guararapes. E Elson José vai subir ali, a nossa rainha de bateria. Olha ela subindo. Olha ela subindo, a nossa rainha de bateria. Aliás, está combinando muito com a fábrica de samba. Bora! Ao vivo, Neide! Só aqui na TV Guararapes você acompanha tudo o que está rolando em Olinda nesse momento. fervendo, 45 graus. Fábrica de samba passando nesse momento. Temos várias câmeras para você que está em casa acompanhar tudo o que está rolando. Olha a nossa rainha de bateria. Vamos mandar um abraço para a Lua, vamos mandar um abraço para a Mirella aí. Beijo para vocês, trabalho maravilhoso. É o carnaval de Olinda. É a cara da gente. TV Guararapes, gente, maravilhoso. Chãozinho para a TV Guararapes. É a bateria mais eclética das ladeiras de Olinda. É a fábrica de samba desde 2013, trazendo muita alegria para a galera. E a gente está acompanhando tudo ao vivo aqui de Olinda. Que está fervendo, viu, gente? O galo está fervendo, mas Olinda não para de chegar, gente. Essa é só para a TV Guararapes. Ao vivo, fábrica de samba. Olha o cavaquinho. Olha a nossa rainha de bateria na sua tela, na tela da TV Guararapes. Que bom que você recebeu. Sim, bora! Bora, Nielson! Manda a bateria tocar que a gente quer ouvir. Ao vivo! Só aqui na TV Guararapes. Bora, agora! Afasta a mesa, Neide. Afasta o centro, afasta o sofá. Não, vamos lá! Alô, mamão? Para a fábrica de samba! Ao vivo, André Guaraná, para você que está chegando agora! Estamos ao vivo em Olinda! Olha ali, Elson que está cantando! Feliz do carnaval de Olinda E quem vai beijar na boca também Vem embora, ao vivo! Vamos, gente! Canta! Esse meu marco foi inspirado, perdi o meu canto. Você me viu o meu deus e não quero ser com a igreja. Olinda, quero cantar a ti nessa canção. Teus corrigirás, todos os corpos do teu mar. Vai ligar o coração de amor a sonhar. E olhe dançando o alto sal do teu carnaval. Eu não quero cantar a ti nessa canção. Eu não quero cantar a ti nessa canção. O que? O que? Olinda! Que bom cantar a ti nessa canção. Teus corrigirás, todos os corpos do teu amor. na final do coração, de amor, eu sonho de Olinda sem falar, salve o meu pátio! E a TV Corarapes ao vivo de Olinda! Que emoção, que emoção, Jota! Olha, eu quero agradecer muito a fábrica de samba que parou aqui pra prestigiar a TV Corarapes, parou pra cantar pra gente! Somos a emissora que estamos aqui, na frente da prefeitura de Olinda, mesmo hoje, em dia de Galo da Madrugada, que é o maior bloco do mundo, a gente tá aqui em Olinda! Pra vocês também, levar esse carnaval que é multicultural! Fica com a gente, já já a gente volta ao vivo aqui de Olinda! Mas agora, vamos voltar lá pro Galo? Enquanto isso, se bora, Nielson! Bora! Bora! Tem samba, tem pagode, tem frevo, tem todos os ritmos passando por Olinda! Olha só que colorido bonito! E do lado de cá, tem muito frevo, trio elétrico, marrom brasileiro, passando agora pela Avenida, pela Rua Imperial aqui, parou um pouquinho pra conversar com a multidão, com o pessoal que tá nas sacadas, nos camarotes, tá todo mundo aqui, ó, esperando a próxima canção de marrom, que vem homenageando o rei Reginaldo Rossi. Olha só que imagem linda do alto, gente! Recife na manhã de sábado de carnaval, é impressionante, Jornal! Lutou mais ainda a ponte do Alto Coelho, olha como está agora! Isso é a passagem de algum trio ali próximo! Agora lutou mais ainda, né? O repertório tem que ser longo, viu? Longo pra esse trajeto! Marrom brasileiro que tá participando de vários momentos do Carnaval do Recife, no Marco Zero, aqui também no Galo da Madrugada, inclusive, esse desfile é o de número 45, né, do Galo da Madrugada, homenageando o cantor e o compositor, o rei do brega. E agora, Dali Marrom Brasileiro. Você vê que as letras, elas combinam com o local e com a festa, viu? Porque a galera tá no calor ali, no rucu-vucu, né? Eu pergunto a galera, porque eu sou de Pernambuco! Marrom Brasileiro, que é um veterano dos Carnavais do Recife, cantor muito querido pelos pernambucanos. Com 45 anos de carreira, é cantor, compositor, poeta, sempre presente nos desfiles do Galo da Madrugada. Você observa também que no Rio Capimaribe tem muitas embarcações, com fechas paralelas, mas sempre acompanhando o Galo da Madrugada. Olha que imagem bonita! Essa é uma porta tanto de entrada como de saída para o desfile. Na terra, na água, no ar, todo mundo acompanhando. Dois galos se misturando, o Galo gigante da ponte e o Galo da Madrugada. Esse clube de máscaras, que vem desde a década de 1970 encantando os foliões, já entrou para o livro dos recordes. Tá tentando aqui passar a marca dos 2 milhões e meio de foliões este ano. Vamos ver se consegue. Agora, você imagina, Germán, em 1994, entrou para o livro dos recordes com 1 milhão e meio. De foliões. Aí, todo ano aumenta um pouquinho, né? Esse ano, a gente viu que tem um monte de gente em Olinda, mas tem muita gente também aqui na área central do Recife. Será que vai passar de 2 milhões e meio? Eu acredito que passa, viu? Além dessa galera que está na pista, que a gente acompanha aqui, tem a galera dos camarotes, todos os camarotes aqui, todos. Sem nenhuma exceção, todos estão lotados, lotados. Marrom Brasileiro passando agora pela Rua Imperial. Quase meio-dia, 11h59. É aquela frase, é no pico do meio-dia que o trio elétrico vai passando aqui pela avenida. A gente, inclusive... Deixa eu mostrar aqui o casal de fuleão. Mostra aqui. Deixa eu pedir o nosso negra-fruta aqui. Acorda, Recife! Olha só, Meire, desculpa. Olha só, Meire. Olha quem está brincando ali, ó. A chefinha está de olho na gente, hein, chefe? A chefinha está de olho, hein? Olha a chefinha. A chefinha está curtindo ali, ó. Se você tem uma chefe que brinca carnaval desse jeito, para dizer assim, se joga. Está só nem curtindo a galera, hein? E a gente está aqui nessa alegria gostosa. Você do outro lado da tela, fazendo esse passeio aéreo pelo Recife, pelos corações dos nossos telespectadores. A gente trabalha, mas se diverte também, né? Claro. A gente se diverte. A gente dança aqui, a gente fica na furia. A gente está sentindo esse calor aí. Esse calor que vem do asfalto, esse calor que vem da pista. Chega até a gente aqui. Chega a contagiar aqui, olha. Aí, galera passando a dança de serimóvel também ali. A galera se divertindo, a galera brincando. Além da galera da pista, também tem muita gente que esquemarote. E a festa está tranquila. A festa está na paz, está na tranquilidade. A chefa está chamando a gente, viu? A chefa está chamando a gente. Olha aí. Essa é mais uma das canções que quase todos os artistas cantam quando passam pela Rua Imperial, pelo percurso do Galo, seis quilômetros e meio de percurso até o fim do dia, trinta trios elétricos. E quando eles cantam essa canção aqui, a galera sai do chão literalmente, viu? Estamos aqui no bairro de São José, um bairro. Onde a cidade nasceu também, onde a cidade se expandiu. Uma área que é de comércio, de residência, mas é a área do galo da madrugada do sábado de carnaval. 45 destinos. Começou pequenininho com um grupo de amigos e aí virou esse gigante que invade as ruas e avenidas da capital pernambucana. A gente agradece a você que está do outro lado com a gente, já passa do meio-dia, está na televisão, está também nas redes sociais, no YouTube. Um beijo grande para todo mundo que está mandando mensagens aqui para a gente. Quero saber de onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão aqui fora de Recife, fora de Pernambuco, através da nossa página no YouTube, TV Guararapes Oficial. E a temperatura só aumenta, a cada minuto vai aumentando. Já passou aí do meio-dia, nós estamos atrás de 12 horas e 2 minutos. E aí, meu amigo, é calor, viu? É calor, é muita festa. Lembrando, gente, se hidratar, hein? Agora vamos direto lá para a ponte do Arte Coelho, que também está lotada de fulianos. O nosso maior fulianos, o nosso representante, Rafael Cabral, está lá atrás das informações, Rafa. Eu só digo uma coisa, o clima aqui está esquentando, a sensação térmica é de 50 graus, mas o povo quer saber que é não. A ponte do Arte Coelho está pequena, Jernão, para tanta gente. Olha, pode ter certeza que esse ano vai ser recorde e realmente vai ser o maior carnaval de Minha Ré. A galera não fala para me enxergar, Jernão e Meire. Eu estou impressionado, meu pai é eterno. Olha pra eu. É o quê? Eu quero falar, Cida Capilereira, Maria das Graças da Silva. Para aí, para aí, minha gente, vocês têm que ter sincronia. Bora lá, um, dois, três. O menino de voo vai deixar voo, vai deixar, vai deixar, o menino de voo vai deixar voo. Olha, eu estou todinho, já passaram dois trios elétricos aqui pela Guararapes, pegando a Rua do Sol e já está se aproximando. É o Barramalho, ei! Olha, Jernão, eu não vou até o Buraco da Véia, mas o Buraco da Véia vem até a gente. Cadê o homem do Buraco da Véia? Foi-se embora. Olha, vem cá, que fantasia é essa, hein? É o Cleófagas, São Lourenço! Eita, vem cá, caiu na rede. Vem cá, mulher. Olha, caiu na rede é o quê, mulher? Caiu na rede é peixe, né, gente? Qualquer peixe. Não, tem que ser um peixe. Olha, se caiu na rede, pode ser qualquer peixe. Pode ser baiacu. Não, tem que ser um peixe bom. Pode ser peixe leão. Então tem que mudar, porque se caiu na rede é peixe, pode ser qualquer peixe. É, mas se for um baiacu, as de arruma, né, dá um jeitinho, ele fica um caviar maravilhoso. É? Ah, pô, viu, Coyote? Tu espera encontrar o quê aqui no galo? Eu quero peixe, tem que ser, as cabestras de coco. Olha, vem cá, vem cá, vem cá. É o quê? Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Qual do Cedinho, você, Mike News, a família. É um grupo, vocês não trabalham, vocês são de irmão. Gabi, não fale assim não, que eu fico emocionado. E hoje não é jeito de chorar, não, eu sou beijo. Vou dar um beijo pra minha mãe, Dona Raimara, que sempre me assiste. Boa, show de bola. Peraí, calma, eita, a TV Galo tá aqui também, né? Rapidinho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, é o quê? Olha, Jarnão, buraco da véia. Vem até a gente, meu filho. Gabriel Menigo, se lascou. Ei, 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 ei. Para cruxar, cara. Ixi, 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 eu tô com o efeito sanduíche. Ixi, menino, vem cá, que fantasia é essa, pelo amor de Deus? O palitinho gostoso. Como é que tu fez essa fantasia, pelo amor de Deus? Cola, grita e brilho. O que é isso, menino? O que significa o quê? O palitinho gostoso. Ah, pô, viu, cadê ele? Olha, peraí, que eu vou chegar à conclusão agora. Rafael, pô. Miquem, manda um recado pra Jarnão, que a senhora queria falar com ele. Jarnão, meu amor, um prazer, eu tô comemorando meu aniversário, viu? Amo você de paixão. A gente tem teu aniversário hoje? Lógico, com certeza. A gente vai mandar um beijão vivo pra senhora. Obrigada, Leonete. Dona Leonete, parabéns. Leonete. Calma, mulher. Vixe, mania. Que lindo. Eu amo, você ama, assiste todos os dias, olha aí. Tô comemorando meu pescado. Tudo de bom hoje e sempre. Ele vai mandar os parabéns ao vivo pra senhora. Obrigada, obrigada. Leonete. Cleonete. Ah, com C. Com C de cá. C. Cleonete. Cleonete. Um chapéu? Que chapéu? Ah, vem cá. Jarnão não quis usar esse chapéu ontem, não foi? Eu falei assim, ele ontem à tarde. Eu não quis não. Ô, me peraí. Quer dizer que Jarnão não quis esse chapéu ontem? Quis não. Eu vou dizer ele mais uma vez. Jarnão, usa um bicho de dedo, Jarnão. Poxa, Jarnão não usa, mas eu uso. Bote, bote em mim, bote. Mais menino. Tire, tire. Apoio. Jarnão não quis usar. Oi, oi, oi. Oi, Rafael. Oi, oi, oi. Olha. Rafael tá o quê? Cabeça de boi. Ah, pois, viu? Olha. Eita, mostra ali, joinha. Elba. Ei, Elba, olha pra mim, eu tô aqui com o povo, olha. Que massa, velho. Eu vim do Rio Grande do Sul. Pra ver o galo. E esse da onde? Rio Grande do Sul. Tem certeza? Fogaúcho. Esse sotaque de perna do bumbum. Gaúcho. Não tá me engano? Não, sou gaúcho. Tu não é do Rio Grande do Sul, não. Tu não é do Rio Grande do Sul, nem aqui, nem na China. Sou o Rio Grande do Sul. De onde? Terra de Getúlio Vargas. São boja. Oi, vim. Olha. Elba parou aqui na frente, minha gente. Olha, uma multidão. Gernão do céu e Merilanunce. Pode ter certeza que vai passar dos 3 milhões. Olha, vem cá. Vem cá, menina. Eita. Essa daqui é... Vem cá, vem cá, vem cá. Que fantasia é essa? Da gatinha, mamãe. Gatinha. E o que a gatinha vai fazer no galo da madrugada? Arranhar bem muito. Arranhar bem muito. Vixe Maria, essa daqui não tem nenhum, hein? Oi. 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 O menino Elba Ramalho, agita mesmo, viu? Ó. Tu espera o que aqui no galo da madrugada, hein? Muitas coisas boas. Paz e alegria. Não, ainda foi. Oi. Peraí, eu não entendi não. Você quer o quê? Paz, alegria e muito amor. Eu entendi tudo errado, né? Com esse barulho. Eu pensei que tu queria beijar na boca. Não, claro não. Não, não. Ave Maria, eu tô sem fôlego. Tem que ter fôlego. Chega aqui. Chega aqui. Essa daqui, essa daqui. Qual é teu nome? Que fantasia é essa? Ah, o que eu achei melhor. Ave Maria. Oi, já tá chegando outro tio ali. Meu pai eterno aqui tá pegando fogo. Já não dá mais pra ver o asfalto. A gente agora vai lá pra Olinda. Ai, peraí, calma. Bora pra Olinda. Lindo do Manoque. Ih, como é que tá aí, Olinda? Eita que eu tô vendo que hoje Rafael Tatari. Tá bem animado, viu? É, Jota, lá tá animado. Aqui também tá animado. E eu quero falar com o povo. Eu quero ver o povo, porque o povo tá tudo aqui, ó. Gênia. Esse aqui chegou de que horas? Cheguei agora, amigo. Chegou agora. Vai ficar até que horas? O ônibus do Plaza demorou horrores. Eita. Mas eu vou ficar até os tambores silenciosos. Eita. Eu gosto assim, que não tem hora pra ir embora. E você fica com a gente até os tambores silenciosos, porque a gente vai tá aqui em Olinda ao vivo. Menina. É o que, Nelson? Olha que mulher maravilhosa. Olha só a própria índia. Você é de onde, gata? De Camutanga, Pernambuco. Camutanga? Arrasou! É quase outro país. É logo ali, divisa com o Paraíba. Deixa eu te perguntar uma coisa. Rosa, tu tá achando que nesse carnaval tá mais fácil ou difícil paquerar? Rapaz, tá difícil, viu? Tá difícil. Tá difícil, né? Meu Deus do céu. Se uma mulher dessa tá difícil, imagine comigo, Jota. Acho que pra você tá mais fácil. É? Eu acho. Obrigado, meu amor. Eu acho. Tem gente que, inclusive, já casou, né? Olha, mas deixa eu falar com ela aqui primeiro. Bicha, que arraso! A senhora é de onde? Teresina, Piauí. Alô, Piauí! Olha, primeira vez no carnaval de Olinda? Sim. Primeira vez subindo, descendo ladeira. E aqui, ó, o Pernambuco. E tá gostando? Amando, amando. Perfeito, incrível. Calor, mano. Pois é. Falando em calor, pelo menos aqui é um pouco mais fresquinho, né? É, aqui dá pra refrescar um pouquinho, mas vamos já cair na folia. Já beijou na boca? Ainda não. Bora lá, bora lá. Cadê o boy? Não sei, tá por aí. Tá por aí, Nielson! Agora, ela já casou, Jotaquinho Olinda. Como é teu nome? Suami. Suami. Como é, mulher? Suami. Mas vocês estão com falta de referência. Eu sou a Madonna, não sou a noiva. A Madonna não veio pro Brasil, mas eu vim. Você é de onde? Sou do Rio Grande do Norte. Uma música da Madonna, uma música. Ah, não. Puta que pariu. Eita, misericórdia. Não, não dá pra cantar, mas dá pra reverenciar. Maravilhosa, Madonna. Tendência nacional. E é isso aí. Mas tá solteira ou tá casada? Tô à procura. Tô à procura? Tô disponível. Procura aí no Instagram, Suami. Olha, Suami. Só tem ela. Jota. Com esse nome eu tenho certeza. Obrigado, Suami. Tá chegando um bloco. E quando chega bloco, eu gosto de ir lá. Eu gosto de ir lá ver o bloco. Porque você é a nossa rainha de bateria. Eu gosto de dançar com o bloco. É um maracatu. Eu queria que ele parasse aqui, do lado da gente, pra arrasar com a gente. Tá vindo um maracatu ali. Estamos ao vivo em Olinda. 45 graus. Nesse momento eu acho que tá uns 50 graus. Você que tá acompanhando a gente, fica com a gente. Porque a gente tá ao vivo no Galo e em Olinda. Falando em Galo, vamos pra lá. Inclusive, vamos chamar o povo que tá lá no Galo. Chama aí, gente. Cadê o Galo? É isso aí. É isso aí. A gente tá acompanhando aqui na Rua Imperial. Olha que bandeira linda. Que orgulho de Pernambuco, neste sábado de carnaval. Quem se aproxima neste momento é o Mirushi. Com mais um trio que faz homenagem a Reginaldo Rossi. Ai, amor. Tenha um sócia, gente. Tenha um sócia. O Reginaldo Rossi é ao lado de Al Mirushi. Quando ele passar aqui pertinho, a gente vai mostrar direitinho pra você. Enquanto isso, você vai curtindo as imagens. Na área central do Recife, o Rio Capipari. A Avenida, as ruas e pontes, tomadas pela multidão. Rua da Aurora, Rua da Aurora, Ponte Duarte Coelho, a galera na pista, a galera também no Rio. É todo mundo curtindo, gente. Fábio Raposo. Fábio Raposo. E olha ali. E olha o cimento ali. Olha o cimento, hein. Acaba só carregando o pezinho ali. Fábio. Fábio Raposo. Fábio Raposo. Fábio Raposo. O artista, o que você sente quando sobe, a gente conhece, quando chega naquela passarela, quando encontra o nosso povo no nosso carnaval? Bom dia! Eu quero dar um bom carnaval para todos, dizer que é um dos melhores do mundo, dizer que eu sempre sou acolhido por Pernambuco, conhecido há anos. Faço parte de uma geração que foi amigo de Chico Sainz, de 04, da nação, de vários devotos. Então a gente tem um carinho por ver a geração, o mundo indo e a gente continuar fazendo o que a gente ama, a arte, a missão, os devotos. Então a cidade, eu estou assim, o homem do solo, o homem que é o Rapa, o homem do solo. Então chegar aqui para mim é ser abençoado por essa imensidão de compor, eu sou frio demais do Lula Queiroga, meu parceiro direito. Então estar aqui, ser recepcionado na hora que eu cheguei por ele, não tem preço. Então eu só agradeço o carnaval para você e o acolhimento que eu recebo sempre. Como é que vai ser o carnaval, né? Hoje mais tarde eu toco no Marco Zero, depois de anos, nesse nível eu tocar mais 9,50. Depois eu toco no Camarote de Palmeiras e vou fazer um circuito no escritório daqui, um circuito por Pernambuco. Depois a gente entra em pé. Pernambuco já te acolheu, você já acolheu o Pernambuco também? A vida é assim. Quando a gente é acolhido, a gente acolhe. É assim. Muito prazer em tê-lo mais uma vez aqui em nosso galo. Por favor, é um prazer muito grande em nós. Muito obrigada. Bom carnaval para você. A gente vai acompanhando aqui o Falcão, que fez um sueto lindo aqui no Galo da Madrugada. A gente acompanhou a festa, né? O povo enlouquecido, né? A verdade é essa. O povo fica enlouquecido com essa presença, com essas pessoas que vêm nos prestigiar. E que a gente acaba também sendo um carinho muito grande para eles, né? Isso é essa mensagem que a gente escuta, que não é só um prestígio para o pernambucano ter esses artistas aqui, esses cantores, essas pessoas. Mas para eles também, né? Como disse agora há pouco, a gente quando conversou com o Antônio Garrido, o quanto bonito, né? Quão bonito ele falou da nossa cultura, do nosso carnaval, da nossa festa aqui. E olha, Gernan, tem gente me pedindo aqui pelas redes sociais a dança do Siri, viu? Eu não sei se você aí no camarote está conseguindo fazer, em quais condições você está, mas o pessoal está pedindo, por favor, pede para o Gernan dançar no Galo a dança do Siri. Estou dando um recado, viu, Gernan? Olha, com certeza, até o final aqui, vou fazer a dança do Siri Moli, ainda vou colocar a Meri também para fazer a dança do Siri Moli, viu? Meu Deus do céu, eu prefiro dançar o frevo. Almi Rusch já aqui, olha. Almi Rusch e Vag Rossi, que é um sósia do Reginaldo Rossi. Desde que o trio apontou lá na frente, eles começaram a cantar, a agitar o pessoal. Inclusive, eu gosto, olha só como está vestido o Almi Rusch. Almi que tem 37 anos de carreira, muitos carnavais aqui com o Galo da Madrugada, vários podes do Recife e de Pernambuco. Almi que canta frevo, canta rock, canta forró e hoje está fazendo o povo levantar do chão o Galo da Madrugada. Com mais um hit de Reginaldo Rossi, do Boidão, lembra? E ele disse o que é isso? Vou cantar, por quê? Com uma linda a canção E ele disse o que é isso? Tô doidão, 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 tô doidão. Muito bacana essa lembrança de Reginaldo Rossi, que nos deixou há 10 anos, mas que vai estar sempre nos nossos corações. É o patrono do brega, cantor, compositor, embalou gerações. A gente já mostrou aqui vários carros alegóricos fazendo homenagens às suas canções, à sua arte, à sua obra. E agora ao Merrugada e ao Merrugada e ao Merrugada e ao Vaz de Rossi. E esse mesmo caro não, tô doidão, tô doidão. Um beijo pra você, Merrugada e ao Merrugada e ao Merrugada e ao Merrugada. Um beijo pra você, Merrugada e ao Merrugada. E em Thinking Big Leوم, pra você, Merrugada e ao Merrugada. Olha, eu queria que vocês aplaudissem as duas mulheres mais lindas da TV pernambucana. Eu acho que é uma das mais lindas, viu? E hoje estão galismas essas duas mulheres. Anne Barreto, aqui na TV Jornal, e Mary Glamis. Obrigada! Na nossa TV Guaranapes. Que carinho! E agora passou você em TV Guaranapes. Carinho imenso por você, Elvi. A gente sabe que o Galo da Madrugada está sendo transmitido realmente por duas vezes. Já começa lindo, né? Já começa lindo, 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 lindo. Passou por aqui também o Rodrigo Luna, passou por aqui, tá aqui. E tem tanta gente bonita, fazendo e transmitindo o Carnaval de Pernambuco. Mas hoje, hoje nós vamos homenagear o garçom. E eu vim caracterizado de garçom porque acho que neste mundo, quem não nasce pra servir, não serve pra viver. E o símbolo dessa servidão, a gente vê, é quando você chega pra um restaurante, pôr numa mesinha de barco, tá lá o cara no servidor do garçom. E em homenagem a eles, que já descobriram tanta gaia através das letras de Vagy Ross, o Reginaldo Ross, que vai interpretar, gassom, bicho. Açaideira, vai, vamos embora. É agora, Jornaldo, é agora. O grande sucesso, o grande sucesso. Quem tiver dor de cotovelo, que se junte a nós. Do nosso rei do bregu, hein? Joga a mãozinha pro céu. Você já cansou de escutar, você já ia se ver, sabe, já levou chifre. Levante a mãozinha pro céu. Comigo, vá, quem já foi campeão. A gente tá acompanhando aqui um show de Almirushi. A Bábia tá bem pertinho também, no camarote do galo. Tem autoridade com você aí, Bábia. E nesse carnaval, tá se jogando, tá brincando mais do que qualquer folião que você veja por aí, viu? Eu nunca vi um prefeito brincar tanto. Tá trabalhando muito, mas tá se divertindo também, né, prefeito? Boa tarde. Como é que tá sendo o galo? Essa festa maravilhosa. Esse carnaval que todo mundo espera nesse dia. Boa tarde, pessoal. A gente tá aqui no galo, brincando, aproveitando. Eu trabalho muito. No carnaval, monitoro. A gente tem 8 mil pessoas trabalhando. Mas, claro, a gente tem que se divertir. Então, tem que trabalhar e se divertir. E o galo é o maior bloco do mundo. Então, quem não conhece o galo, se organiza pra no próximo ano estar aqui. Prefeito, a cidade, o estado como um todo, é claro. Mas o Recife se preparou pra essa festa. A gente teve, ano passado, 2 milhões e meio de foliões, né, dessa expectativa, quando o carnaval voltou. Mas a expectativa pra esse ano também é muito grande, né, muito grande pra que essa festa aconteça, pra que esse folião venha, pra que o público seja ainda maior. Como é que tá o coração e qual é a expectativa pra esse dia? A expectativa é muito grande, porque esse ano o carnaval, ele ganhou um dia a mais. A gente abriu na quinta-feira, são 6 dias de festa. Nós temos 49 polos. São 3 mil apresentações. Dessas, 98% são de pessoas daqui. E a gente recebe também grandes nomes nacionais. Então, curtam o carnaval. São várias festas espalhadas. E o carnaval do Recife é um carnaval que é livre, é aberto, é gratuito, é democrático. Por isso que é tão bom. Bom, João, ainda sobre o Mevou, ontem eu trabalhando pela TV Guararapes, eu passei muitas barbearias e as barbearias lotadas. Muitos meninos, muitos adolescentes, gente adulta, toda idade, o povo tudo de cabelo nevado. Como é que você vê isso? Porque a gente sabe que essa influência veio muito da sua parte. A partir do momento que o prefeito nevou, a cidade quis levar junto. Como é que você está encarando esse movimento? Veja, o nevou não é só você pintar o cabelo, mas é você fazer um ato em defesa da periferia, da juventude, de uma terra de gente criativa, com capacidade cultural, resiliente. E muitas vezes as pessoas oravam com preconceito. Ah, esse menino pintou o cabelo, vai brigar, quer arrumar confusão. Aqui não cabe preconceito. Então o nevou é um movimento em defesa da periferia. É a representatividade. Representatividade. Então se o prefeito nevou, por que as pessoas não podem nevar? Vamos nevar, minha gente. Além do nevou, eu sei que tem um óculosinho, uma dancinha, para a gente acabar. Mostra aí na tela da gente. Pode botar, pode botar. Agora o prêmio. Eita poxa, o prefeito é massa demais. Obrigada, João, bom carnaval. Olha aí, o prefeito dentro do meu jeito, dentro do carnaval. Muito bom carnaval aqui, o galo da madrugada. O prefeito trouxe a representatividade. Bom nevou, bom óculos. Bom tá com o trevo no pé, brincando, arrastando uma putidão. E aqui não é diferente, viu? A gente vai olhando daqui de cima, olhando o povo brincando. É o cabelo nevado, é o cabelo brincando. Quando passa, todo mundo querendo. Então é uma festa grande. A gente segue acompanhando daqui, daqui a pouco eu volto. Beijo, Fernanda. E você vai curtindo com a gente o show de Almirruz. A gente aproveita pra mandar um beijo pra Pedrinho, Rosana, Wellington, Heitor e o Enio, que estão em Maria Farinha. Acompanhando a nossa transmissão aqui pela TV Guararabes. Não vão perder nem o dia. A gente agradece demais o carinho. A companhia, estamos juntos. A gente agradece demais o carinho. O calor tá grande, só não dá pra ficar jogando água ou refrigerante, nem fazendo briga, nem badé. A gente quer calor, mas a gente quer que paz, a gente quer respeito. Essa multidão bonita que vai passando por aqui agora. São 12 horas e 28 minutos. E Almirruz vai passando pela Rua Imperial. Em Olinda também tem multidão, viu? Vai passeando pelas imagens de Afonso Bezerra. Mostrando a área central do Recife. E aí é o circuito por onde os trios elétricos estão passando. As cidades irmãs celebrando o sábado de carnaval. E aqui não é sábado de Zé Pereira, é sábado do galo da madrugada. São 45 desfiles do galo da madrugada. Uma tradição que começou com um grupo de amigos no bairro de São José. Desexpandido. Almirruz está caracterizado de garçom para fazer uma referência a um dos grandes sucessos de Reginaldo Ross, o nosso patrono do Brega. E a Foliante, se jogando. Não é de bom. Não é de bom. Não é de bom. Não é de bom. E você, joga pra cima, vai, 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 vai O furacão chegou E você, joga pra cima, vai, 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 vai Isso, oba! Joga essa mãozinha no céu Almi Rusch fazendo homenagem A Taquanitica do Norte Escuta o ano inteiro A tua ordem ruim Seja bem-vindo No mês de fevereiro A minha cavara inteira Quero que a solidão Nosso carange A gente tá acompanhando Almi Rusch E mais um carro que faz homenagem A Reginaldo Rossi Ali tem Vaz Rossi Que é a sócia do Reginaldo Rossi Desaparecerão Você olha pro céu Não se pertene de mim Olho curando Passando Joga pra cima Faz assim Vai! 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 Vagy Rossi, que fez uma grande apresentação também aqui, cantando os sucessos do nosso rei, Reginaldo Rossi. Seja uma festa abençoada, que seja uma festa abençoada. Abenço, abenço. Uma festa abençoada. Abenço, abenço. Meio dia em 33 e o Recife, neste momento, está entregue ao Galo da Madrugada. Uma tradição linda que atrai famílias de todos os lugares do mundo. Vários sotaques, vários lugares que se encontram aqui, no miolo do Coração da Cidade. Vários sotaques, vários lugares que se encontram aqui, no miolo do Coração da Cidade. Meu rio faz a festa. E o povo em Alcosta. E o Recife, eu vou. E lá tem sempre carnaval. Meu rio faz a festa. Olha aí, mais um galo nascendo no meio do povo. 32 graus aqui, é a previsão de temperatura. Mas a gente imagina como está lá embaixo, né, gente? Todo mundo se espremendo, com calor danado, mas está de boa. Um beijo para todo mundo que está com a gente hoje. E agora não tem espaço, não. É um frio coladinho com o outro, viu? É um frio coladinho com o outro. Para vocês terem uma ideia, aqui é o Mirrucho, que está em frente ao nosso camarote. A gente já avista aqui, a pelo menos 50 metros ou menos, já um outro trio também. É o trio Amor, Amor, Amor. Com Spock. Spock aí, olha. Já na Avenida. E aí, uma espiadinha pelo galo gigante. E aí a gente volta aqui para o meio da multidão. Quem tá feliz aí, levante a mão. O galo da madrugada, este ano, estou homenageando o Reginaldo Rossi. E eu vou dar uma pintada do melhor povo aqui, Reginaldo Rossi, que eu tenho aqui. O galo gigante da paz. E eu trouxe para vocês. Do alto. A sua realeza. Olhando para os poções. Que vão e vêm. Pela ponte do Arcoelho. Avenida Guararapes. Rua do Sol. Rua Imperial. Pelo Rio Capibaribe. Olha quanta embarcação neste momento. Acompanhando aqui o desfile do galo da madrugada. A previsão é de que sejam nove horas e meia de música. Nos trios elétricos. Passando por seis bairros da capital. Seis quilômetros e meio também. Muita coisa para a gente curtir. É um carnaval também da sustentabilidade. O galo da madrugada tem convênio com a empresa para ajudar também os catadores de materiais recicláveis que estão no meio do povo. E neste momento, sócia, Vagem Rossi, fazendo a sua apresentação impressionante. A voz e a imagem. Curte aí. O galo da madrugada tem que ver o dia, pode arrogantar. Oразу再見ão a desfile o símbolo da cultura. A muita cachaçinha e muita mulher. Parabatada, você quer E com sua carreira maial, tem a sua valência no sessão E com a vida que é a palma, chamaião com o mundo sensacional Jovemãozinho é do seu garante! E olha aí, você já tem imagens da chegada do trio Amor, Amor, Amor Agora Vaz de Ross cantando o regional do Ross E olha aí, você já tem imagens daquela tonelada Olha, agora vocês, vai lá na mão, cantem pra gente, assim ó Milena, vem! Milena, vem! Milena, vem! Mais um trio chegando por aqui, só que a gente vai dar uma circulada. Vamos encontrar Rafael Cabral, aos pés do carro já. O maestro Spock tá chegando. E quando ele se aproxima, a gente vai curtindo. Será que o Rafael já caiu na folia, foi? Ou ele continua lá, aos pés do galo? Olha! Olha! Faça o que você quiser, é o quê? É cantar? Sou fã do Rei, fiz uma música em homenagem ao Rei Reginaldo Rossi, em homenagem ao Galo. E essa música tá muito bem aceita, tá faltando alguém pra poder me ajudar, pra gente poder expandir. Com o patrocinador, entendeu? Essa música é mais ou menos assim. Cuida pra cuidar, cuida pra cuidar, que o dia já vem raiando e o galo já vai cantar. E eu não posso me atrasar. Olha o coração! O coração pela boca, parece que vai pular, de tanta alegria, pra não frevo eu me acabar. Como é teu nome? Não vou perder um minuto, pra não ver. Como é teu nome? É Marcos Oceano. Quem é o cantor? Marcos, eu fico aqui na torcida, eu espero que algum empresário lhe assista e lhe contrate, viu? Pra gravar um CD. O seu número a gente vai pegar depois com a produção ali, viu? Obrigado. Você vai fazer muito sucesso, porque você canta bem. Uhul! Olha! Eu acho é pouco! É bom demais! Eu acho é pouco! É bom demais, rapaz! Eu acho é pouco! Veio para o galo da madrugada. Meu amigo, você não tem juízo não, é? O carnaval de Pernambuco é muito diversificado. Gosto pelo menos ficar aqui no galo da madrugada, depois ir pra Olinda referenciar o acho é pouco. Ei coelhinho! Ó, vem cá! Vem cá! Coelhinho! É ovo da Páscoa! Vem cá! Ó! Quem é que tu pretende encontrar aqui no galo da madrugada? Eu tô... Eita! Papai Noel! Chega aqui! Papai Noel também briga! Briga carnaval, né? Deixa eu rodear aqui, eu acho é pouco, porque eu tô vendo uma enfermeira e uma policial. Ó, eu vou ficar no efeito sanduíche pessoal do áudio. Me chega aqui, ó, tu vai precisar de trabalho pra socorrer as pessoas. Eu tô hoje. É, eu tô precisando. Cadê? Quem é que tá passando mal? Deixa eu ver. Ele tá passando mal mesmo. É, ele tem coração. Tá pronto. Eu tô passando mal por quê? Como é que tu fazia? Porque ela é enfermeira! Porque ela tá com calor! Vai preso, viu? Hã? Vai preso você, viu? Porque eu sou. Porque eu sou polícia. Ah, tu é polícia, desculpa. Tu tá prendendo quem? O senhor. Oxe, por quê? Ah, pô, viu? Eu fiz o quê de errado? É porque o senhor tá dando a reportagem errada. Eu não entendi nada. Peraí, peraí. E tu falasse o quê? Porque o senhor tá dando a reportagem errada. Ah, pô, viu, coiol? Que ilude! Olha, eu tô dizendo, eu tô achando... Eu não sei se é páscoa ou se é carnaval, porque eu só vejo fantasia de coelhinha. Por que só dá as coelhinhas, meu amor? Tem que dar as coelhinhas. E hoje, carnaval, esse ano, só foi as coelhinhas. Por que só tá dando coelhinhas? O que é que eu tô perdendo? Porque carnaval é isso, né? É coelho? Não, é carnaval mesmo. Porque se não fosse carnaval, não tinha fantasia, né? Eu não entendi. Foi nada. Eu quero saber por que só tá dando coelho no carnaval, no galho, na madrugada. Porque... É, eu gosto do ovo, né? Principalmente do dele. Menina, a gente tá ao vivo. Tá, ó, tá arrepreendido o nome do Senhor Jesus. Quando chegar ele vai botar o pi... Quando chegar ele vai botar o pi... Quando chegar ele vai botar o pi... Já saiu, a gente tá ao vivo. Falou o Decram, viu? O Decram, viu? O senhor é da TV Guararapes? TV Guararapes ao vivo pra todo mundo. Posso falar aqui? Quero divulgar minha música. Tu é cantora também? Não, eu sou compositora. Cante, vá, cante. Gente, eu sou compositora, viu? Eu não sou cantora. Mas cante, vá. Aproveita que o tempo é curto. Fiquei sabendo que esse lance de amor dói. E no momento o meu coração está fechado. Ele só pode te dar o beijo cheiro e o amassou. Não fica chateado, não. É que eu não posso magoar o meu pobre coração. Fiquei sabendo que esse lance de amor dói. Eita! Olha! Vem cá! Quem é o cantor? Essa música tem tudo pra pegar. Viste o janeiro dele. Tem outra. Toda honra da glória seja do senhor. Canta! Essa aqui eu vi pro meu filho, né? Que é o seu compositor. Vamos lá. Ó Deus, ó Deus, Deus está comigo, Deus está contigo. Deus está comigo, Deus está contigo. Ele tem um propósito em minha vida, em tua vida. Tô de bola, parabéns. Tu vai fazer muito sucesso. Ó, tá chegando outro trio aqui, hein? Daqui a pouco a gente volta da Ponta Duarte Coelho. Mas agora a gente vai para Olinda com Jota e Ni. Como é que tá por aí, Jota? Atenção! Estamos de volta de Olinda, ao vivo, no calor de 50 graus, na frente da prefeitura. Cada minuto que passa, Olinda enche mais. Eu não sei onde vai caber tanta gente. Mas eu sei de quem é a culpa, Nielson. De quem? Que esse calor sai ao seu lado. Do foguinho? Sim! Eita! E quem foi que deu a inspiração pra esse look? Quem é a mais fogosa que você conhece? Minhas amigas, com certeza, né? Elas que indicaram. Aí ela disse, vai de fogo porque representa a gente. Pô, ela vai de fogo porque representa Olinda, é calor. Você não tem fogo nenhum, não? Jamais. Tá queimando muita gente esse fogo ou não tá queimando ninguém? Quem tá vestido de sol tá queimando muito mais. Êêêêêê! Falando em queimar, falando em palito, nada a ver. O que é que tem a ver? Tem nada a ver, mas eu tenho... A madeira. A madeira. A madeira pega fogo e aqui é o meu lado, a Gina. Vai, Gina. Você é de onde, Gina? Campina Grande, Paraíba. Nelson. Eu quero saber, Gina. Você quer palitar com esse palito? Aonde é que está o palito? O palito. O palito fica escondido, mas se procurar o palito, talvez ache. Fica dentro da caixa, no buraquinho. Quando você balança, ele sai do buraquinho. Menino Jota! É o palito para palitar o dente. É, mas é verdade. Há um buraquinho para sair um palito de cada vez. Não sei se é da sua época, jovem, que está em casa, mas essa caixa tem um buraquinho. E quando a gente balança, sai um palitinho. Exatamente, o Edson. Quando você menos esperar, aparece o palito. Olha, deixa eu falar com ela que também faz horas que está aqui. Você vem de onde? É Tife. Olha, não é a primeira vez nesse carnaval, né? Não. Já peijou na boca? Ainda não. Jota! Estou aqui com 5 anos solteira! 5 anos solteira? 5 anos solteira! Meu Deus do céu! Almoço do palito ali. Se dê uma chacoalhadazinha, o palito aparece. Jota, para tudo! Quer um grupo de indianos! Indianos? Hi! Inshallah! Do you speak English? Yeah, do you speak English. Ah, que bom, porque eu não, eu não sei falar inglês. Entende? Yes, yes, yes! Vai ter que se virar para entender. Olha, uma música para lá, Olinda. Oh, eu amo a Olinda, é muito bom. Você está celebrando? Falou que eu amo a Olinda, que está tudo bem, que é muito bom. Vocês, é... não. Eu vou traduzindo. Danielson! Vai! Vocês chegaram quando? Beautiful people, beautiful world, beautiful... Olinda é muito bonita. Olinda é muito bonita. What's your name? Name? Akashi. 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 E você? Sahel. Sumed. Priyanchu. Yes! Pikachu. Bart, Bart, Bart. Sassy, Sassy. Sassy? My name is... Bart. Espera aí, deixa eu me comunicar com o Zíndio. Eu estou ligado que você quer para o caminho das Zíndias. Deixa eu falar uma coisa para você. My name is... Badoc. Badoc! Badoc! Já deu uma badocada. Os indianos estão perdidos em Olinda. Isso é o carnaval de Olinda. É democrático, da gente do mundo inteiro. I.M. Sinclo. Sincol? Sincol. Sincol! Eu tô solteiro. Kiss. 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 No, no, no. Kiss. Eu só sei isso. Eu não vou dar kiss em ninguém, não, viu? Eu só sei isso. Fale com isso, Jota. Thank you, thank you, thank you. Thank you, velho macho. Thank you, velho macho. Obrigado. Obrigado. Incha lá. Olha, aprendendo a falar. Obrigado. Olha o sol. Olha o diabinho. O sol. Será que era deles que ela estava falando? Olha, dizem, dizem, dizem que o inferno é embaixo da terra, mas eu acho que o inferno é dentro do sol, por isso que o sol tá perto do diabinho. Entendesse? Faz sentido, Nelson, tudo faz sentido agora. De onde vem o sol? Daqui, tu lembra dela? Julie Hermeson. Mentira! Luisa! Luisa do meme. Ela tá bem diferente. Julie, muito diferente. Vai, assim, Julie Hermeson. Tá bom, tá bom, vocês gostam. Agora eu reconheci. Cortei relações, cortei relações. Agora é Moto Moto. Moto Moto. Meu nome? Moto Moto. Eu gosto assim, muito, este é Jonas. Mandagascar. Como é o nome dele? Antônio. Ah, tá. Mas é Moto Moto, Jota. Moto Moto. Mas eu queria. Só Julie Hermeson. Só uma vez, só pra quem tá em casa lembrar do meme. Do meme. Julie Hermeson, vou trocar, viu, se você não voltar. Já trocou! Já trocou. Cadê o beijo, beijo, beijo? Ah, não. Gente, isso é o Carnaval de Olinda. Relembrando memes. Memes que marcaram a nossa vida. Que marcaram a nossa vida. Olha a grávida. Eita! Perigosa. Perigosa e buchuda. Perigosa e buchuda. Eu tenho medo de mulher grávida, viu? Cuidado. Cuidado, Nelson. Vamos fazer o seguinte. A gente continua aqui de Olinda, trazendo essa irreverência pra você que tá em casa, que ainda não pode sair, fica com a gente. Agora vamos voltar lá pra Olinda. Que nós estamos aqui, mas agora você vai com o Meire. Dona Meire que tá igual a mim, bem azulzinha. Eu ia dizer, tu viu como ela tá linda? Tá linda, tá igual a mim. Ela se inspirou em mim. E Gernan? Gernan também tá linda, se inspirou em Jota. Meire, cadê você, Dona Meire? E a gente acompanha aqui ao vivo o show do Maestro Stock, Almério e outros convidados passando pela rua imperial. Sábado de carnaval é sábado do galo da madrugada. Você acompanhando ao vivo com a gente, aproveitando aqui pra agradecer a sua audiência, mandando um beijo pra quem tá com a gente, pela TV e pelas redes sociais. Vamos lá. São muitas homenagens. A Esnaldo Rosa, Chico Sainz, e outros nomes da nossa cultura pernambucana. Essa noite eu sairei, vou beber com os meus amigos, e com as asas que os urusos me deram ao dia Eu voarei por toda a periferia, e vou sonhando com a mulher que talvez eu possa encontrar E ela não me manda, não me manda, não me manda, não me manda, não me manda A xomo leva os pobres ao médico Ele faz o sujo, cada madame que está apena, não me manda, não me manda E aí Música Amém. 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 O nosso hino de Pernambuco por Maestro Spock. Maestro Spock. Que emoção, gente. A multidão respondendo ao toque do Maestro Spock, exaltando o Pernambuco. O nosso hino de Pernambuco por Maestro Spock. O nosso hino de Pernambuco por Maestro Spock. O nosso hino de Pernambuco por Maestro Spock. Bonito ouvir o povo cantando, respondendo ao hino divino. Mais uma vez, a gente vai ver o nosso hino de Pernambuco. Os tempos estão passando. O nosso hino de Pernambuco por Maestro Spock. O nosso hino de Pernambuco por Maestro Spock. O nosso hino de Pernambuco por Maestro Spock. Nosso hino de Pernambuco. Vamos fazer um intervalo agora? A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, hein? Carnaval 2024! TV Guararapos em todas as telas! A gente vai fazer um intervalo agora? A gente vai fazer um intervalo. A gente vai fazer um intervalo. A gente vai fazer um intervalo agora? A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente vai fazer um intervalo agora? Já está na rua saudando o carnaval Ei pessoal, ei moçada Carnaval começa no galo da madrugada Ei pessoal, ei moçada Carnaval começa no galo da madrugada O galo também é de briga Se explora essa piada, se a crista é coral E o galo da madrugada Já está na rua saudando o carnaval Ei pessoal, ei moçada Carnaval começa no galo da madrugada Ei pessoal, ei moçada Carnaval Eita que esse carnaval está bom demais Não é não? A orquestra passando, o povo dançando A multidão fevendo Tem festa em tudo que é canto Já já sou eu que saio daqui e caiu no frevo Mas se essa bagunça toda é boa na rua Em casa todo mundo tem que fazer a sua parte Para simplificar a limpeza Nessas horas, a sua família pode contar com a família Brilux A Brilux tem lava roupas Para dar aquele grau nas fantasias Lava louças para deixar a pia zerada para folia Multiuso que limpa em ritmo acelerado Brilux Multi para desinfetar os germes da casa E vários outros produtos que simplificam as tarefas Sem contar, claro, com a água sanitária Brilux Que alveja, higieniza e elimina até 99,9% das bactérias e do vírus da Covid Então faz o seguinte, levanta do sofá, sacode a poeira e vem para o bloco da limpeza Acesse agora mesmo www.brilux.com.br Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code E saiba mais sobre toda a linha de produtos com a qualidade e confiança Brilux Família unida simplifica Tá limpo? É Brilux Valeu, Germão, pelo recado E a gente segue daqui mostrando o centro do Recife Nesta tarde de galo da madrugada Ponte Duarte Coelho tomada pelos foliões que chegam, viu? Eles vão e vêm o tempo inteiro A sua majestade O galo gigante da paz Abençoando todo mundo aí, ó As águas do Capimaribe também coloridas com as embarcações E nós aqui no circuito da Rua Imperial A gente tá no camarote, mas a gente tá sentindo a criatura lá de baixo Não, eu tenho impressão, eu tenho impressão Como teve show ontem no Marco Zero Teve um pequeno grupo que dormiu um pouquinho mais Porque agora, gente, tá muito lotado, mas muito lotado mesmo E vamos agora com o nosso repórter Bruno Araújo Eu quero saber o seguinte, Bruno Onde é que você está aí no meio da folia, meu irmão? Fala, meu irmão, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está acompanhando Essa belíssima transmissão de carnaval Dei o perdido, viu? Dei o perdido, tava no meio do povo Já fui lá pra Avenida Sul Já vim aqui pra Rua Imperial Já dei uma circulada na Praça Sérgio Loureto E agora, ó Tá passando aqui ao meu lado Na Rua do Imperial Um trio com artistas perna do campo Que são feras Aqui é o trio do Otto Otto que convidou Silvério Pessoa A China Nosso amigo China Que tá cantando aqui Com os amigos Várias músicas E o rei Ednaldo Rossi É uma verdadeira homenagem Que eles estão fazendo Ao nosso rei do brega Que é o homenageado No carnaval E o público aqui Vai ao demírio Todo mundo tá Lembrando Tras músicas Do nosso rei do brega Que na verdade Elas nunca São esquecidas E aqui É um momento muito nostálgico Todo mundo Dançando bastante É uma imagem Tão bonita aqui E olha O detalhe de tudo isso Aqui na Rua Imperial Como aí Onde vem Chernan Óbvia Estão É um trio Atrás do outro Acabou de passar aqui O trio do Otto Que traz convidados Também Pra animar Moriões Animar Mais de milhões De milhões De moriões E ali ó Também Outro trio E esse trio Que tá logo ali atrás Ele tá homenageando As mulheres E pedindo O fim da violência Contra a mulher É o trio da Secretaria da Mulher Do Estado de Pernambuco E esse trio Vem com Uma mistura de ritmos Tem Gabi do Car Tem Cristina Amaral E também Outras personalidades Que se apresentam aqui Deixa eu mostrar Aqui embaixo Porque passa um trio E chega outro E aí o pessoal Aqui embaixo Já fica Bastante animado Aguardando Aqui a gente percebe Que tem aqueles foliões Que acompanham Todo o circuito Os seis quilômetros E meio E também tem Outros foliões Que ficam parados Aguardando o trio passar Ao total Desfile Tem 30 trios Por aqui Já passaram Alme Rush André Rio Elba Ramalha Que deu um verdadeiro show Eu estava lá embaixo Quando a Elba Passou Minha gente Eu me joguei Porque vocês sabem O que eu gosto mesmo É de estar Lá embaixo E eu já estou Escutando aqui Eita Um trio lá Que faz Uma alusão Que pede Mais respeito Para as mulheres Já vem tocando Muito frevo Muito frevo Para vocês E aí eu estou vendo Que ali na frente Está a Cristina Amaral Que traz também Uma convidada Ela trouxe Uma convidada Que é A Gabi do Carmo É uma das convidadas E o nome Desse trio É orquestra 100% mulher Que é uma música Que é uma música Na verdade O nome da música É mulher Que é uma música Do rei Reginaldo Rossi Como vocês podem ver Tem muita gente Tem muita gente Que vem lá Do viaduto Capitão Temudo Tem muita gente Que está Assistindo E a gente vai ficar aqui Confirindo Regina Amaral E a música é Se conhece A Inês Já nessa cidade Vai escrever A galera vai Arre, 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 arre A cidade vai escrever Vai, Mery Vai, Jardim Eita Que tá animado Bruno Araújo Viu, gente Mas é o seguinte, é porque quem chega no galo da madrugada fica assim, a gente é mago, sorridente, a gente canta sem saber, a gente canta também, e se joga. Desde as primeiras horas do dia, a multidão está chegando à vitória central do Recife, mais um desfile de número 45 do galo da madrugada, veja, desde 1978, uma tradição que só cresce, em 1994, entrou para o livro dos récordos, um milhão e meio de foliões, algumas contagens já deram, assim, um número bem maior, dois bilhões, dois bilhões e meio, e olha só, esse ano a gente ainda não sabe, né, Jornal? A expectativa é dois milhões e meio, né? Dois milhões e oitocentas mil pessoas? É, eu acredito que vai passar, eu acredito que vai passar disso. Olha, eu não esqueci não, gente, eu falei agora há pouco aí que ia, inclusive, prestigiar e mandar um abraço às pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão também, através do YouTube, eu dei uma lida rápida aqui, mas caiu a minha internet, né, daqui a pouco vou pedir, inclusive, minha assessoria que está acompanhando em casa, manda algumas mensagens aqui, eu vi que tem gente acompanhando nos Estados Unidos e em Orlando também, então tem muita gente que está fora aqui de Pernambuco, está fora do Brasil também, e acompanha a nossa transmissão para matar a saudade do Galo da Madrugada. Agora há pouco a gente recebeu mensagens de Suzana, que está com a turma e Maria Farinha, aqui do ladinho da gente em Paulista, um abraço para todo mundo que está ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou pela TV Guararapes, recorda o canal 9.1, E a gente está aqui na Rua Imperial, com o coração aberto para receber você, e essa multidão que hoje faz festa em referência a Reginaldo Rossi, o patrono do Brega, todo mundo lembrando do cantor e compositor que... Tem muito sucesso. Já chorei... Aliviou a dor de contover de muita gente. Ah, mas Beira, aí eu falo porque eu conheço, eu já chorei muito, escutando as músicas em Reginaldo Rossi, quem nunca, né, em ação mesmo, na mesa de bar, eu fiz muito isso. E olha só, a Olinda também cheia ali, ó. Isso, a gente está de um lado aqui do Recife e do outro lado com a Olinda. Muito histórico, na frente da Prefeitura está bombando, bombando no bom sentido. Desde cedo, literalmente bombando, vocês acompanham a imagem ao vivo, hein. Vamos agora dar um pulinho na Olinda? Vamos, vamos Wakul times um pouco, nesse Shivも. Tá olhando! Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Olha só. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oii, oi, oi, oi! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL toca na sede da prefeitura e os roliões aproveitam, vocês estão vendo imagens, vamos dar uma passeada nas nossas câmeras, você acompanha as imagens da TV Guararapes, olha isso gente, o mar de gente mesmo com toda essa chuva, Olinda não para e a gente está ao vivo só, a TV Guararapes está ao vivo de Olinda nesse momento, chove bastante, e ainda tem muito bloco para passar por aqui, muitos blocos olha lá, nesse momento os bonecos gigantes chegam aqui à frente da prefeitura, um dos momentos mais esperados você vê nas imagens alguns bonecos gigantes chegando é o bloco, se me der é o como mas é só o nome do bloco, Neide, calma, isso é Olinda, essa irreverência de Olinda estamos ao vivo, a única emissora ao vivo nesse momento de Olinda que para você que está chegando agora, chove bastante, por aqui já passaram vários blocos já passou o bloco da lama, o famoso bloco da lama logo cedo o sombatuque, samba sol e a gente continua aqui ao vivo, chove muito nesse momento você que está acompanhando agora pela TV Guararapes, imagens ao vivo de Olinda essa irreverência de Olinda que você só acompanha aqui na TV Guararapes a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco a gente está de volta ao vivo de Olinda e do Galo da Madrugada só aqui na TV Guararapes agora vem cá comigo que eu tenho uma dica olha aqui a gente está de volta ao vivo olha aí E 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 aí Agora vem cá comigo que eu tenho uma dica muito bacana pra te dar E aí 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 E aí